Eu fui pra vários funcionários do GTA V e eu consegui pegar vários carros aí que não deixaram eu comprar E hoje vocês vão ver um filme dessa série aí que vocês curtiram tanto Roubando desde uma BMW, Porsche, Lamborghini, Bugatti, Ferrari e até mesmo outros carros Então ó, já deixa o like aí, se inscreve no canal que eu sei que vocês curtem esse filminho Prepara a pipoca e bora lá! Fala guys, bem-vindos a mais um vídeo, Scorpion aqui ó Eu tentei ganhar dinheiro no cassino de novo E só me lasquei, porque cassino só lasca as pessoas ó Tô com 1.974 dólares, esse cara aqui ó, perdeu tanto dinheiro, tá até coração abatido Pior que terminar namoro Ai meu Deus do céu, coitado A gente não vai ficar dessa forma não, vou meter o pé daqui Vou tentar ganhar dinheiro em corrida, tipo Velozes e Furiosos Mas como que eu vou ganhar dinheiro com esse carro? Esse carro não acelera nada cara Olha só o tamanho dessa loja de carro, eu acho que é aqui que eu vou realmente conseguir a minha máquina Mas eu não sei como com apenas 1.934 dólares Logo de cara a gente já vê aqui uma Porsche 911 especialmente pra corrida cara Que coisa linda Olá, você tem dinheiro? Oxê, o senhor trata todo mundo assim cara? Se eu não tiver dinheiro eu não posso entrar? Claro que eu tenho, deixa eu ver os carros Ah tá bom então, se tem dinheiro então tá tudo bem Ah sem vergonha Vai ficar me seguindo? Será que ele tá desconfiando da gente? A casa do Frank ele compra todos esses carros Sem vergonha Olha só essa máquina aqui guys Uma Porsche Taycan Posso entrar nela cara? Não, apenas se for comprar Eu não vou querer comprar um carro que eu não posso entrar Aqui a gente tem uma outra Essa aqui é a 911 também com uma estampa linda Temos aqui uma 918 É guys, e com uma cor bem diferente hein Que isso, até o Lego da Porsche cara Que massa Ei véi, quanto tempo demorou pra fazer esse carro da Porsche? Muito mais tempo em dinheiro que você pode pagar Aí cara, você já tá me tirando, já tá me deixando bravo hein Aí cara, você conhece o Helioponto de Vespucci? Pois é, eu que sou o dono dele Eu tenho dinheiro pra dar uma volta no carro Oh meu Deus, você é o senhor Sandro E me desculpa, não sabia que você chegaria tão cedo É cara, sou eu mesmo Então deixa eu dar uma volta nessa Porsche É galera, isso aqui é uma máquina mesmo E o cara caiu ó Na nossa lábia Uma Porsche 911 com Sport Crono E sem o teto em solar né Aqui não tem teto Ela é conversível Que da hora cara Um sonho de consumo ainda mais vermelhona assim E aí, o senhor vai querer comprar? Gostou? É, eu vou pensar cara O senhor foi muito grosso comigo Eu não me senti à vontade nessa sua loja Por favor senhor, me desculpe Eu não sabia que era o senhor Achei que era outra pessoa Agora já foi Mas só de curiosidade Quanto que tá essa Porsche? 1 milhão e 500 mil senhor 1 milhão e 500 mil? Caraca É pessoal, eu vou ter que dar um outro jeito De conseguir esses carros Pra eu participar das minhas corridas Porque gastando 1 milhão e 500 mil Não vai ter como Hum, a promoção valendo uma Porsche no cassino Cassino não é uma boa cara Mas eu tô afim de arriscar por um carro Nossa senhora guys Eu gostaria muito de ter aquele carro Mas olha, tem muitas seguranças Que são inclusive gêmeos né Todos iguais Tem muita segurança aqui Mas é uma Porsche Porsche zona Porsche azul Olha que coisa linda cara Deve ser um modelo exclusivo Deve valer muito mais de 1 milhão e meio Eu vou girar aquela roleta Tem tudo isso daqui que pode cair Mas a gente só quer o carro Vamos lá, gira Cai o carro Cai o carro Cai o carro Cai o carro Ai meu Deus Não Não Uma roupa Franklin Não comemora Franklin Menos 1.900 dólares Por ter girado isso daí galera Eu tenho 74 dólares na minha carteira Eu tô ferrado Pessoal Eu não vou deixar de ter esse carrinho Cara Só que a gente tem um problema Eu vou ter que levantar meu drone aqui E a gente consegue ver que logo na frente de concessionária Agora à noite ó Simplesmente na cara tem dois seguranças Que devem estar armados E aqui nos carros também Já tem mais um segurança E uma mulher ali olhando o carro Ok É galera Vai ser bem difícil de entrar aqui E olha Passar pela porta não vai ter como Se pá A gente pode tentar a garagem É pessoal Eu olhei bem Pelo visto assim A garagem não vai ser uma opção também Olha só a quantidade de câmera que tem aqui E tem segurança também de olho nelas né É então assim A garagem não é uma opção O que é uma opção é o seguinte Ali dentro tem o que Tem um gerente Que logo a mais deve dormir E também tem um cara ali Um mecânico Que já deve estar tomando um cafezinho aqui Sei lá Deve estar indo pra casa Então dentro não me parece ter muita segurança Eu vi que tem uma Porsche aqui Carro monstro Que bizarro Essa daí eu quero A gente vai ter que dar o jeito de entrar nessa concessionária Sem passar pela porta Simbora então Entrem nas suas máquinas Vamos começar tirando essa pedra do lugar Pega a máquina maior aí pessoal Ei vocês aí Tem autorização pra fazer uma construção no meio da rodovia assim? Seu policial Primeiro aí Abaixa a bola Essa daqui foi uma ordem do prefeito Que mandou a gente consertar os buracos da rodovia Até o sol raiar Então se você ficar me impedindo Eu vou ter um problema com o prefeito E eu vou falar que a culpa foi sua Oh não me desculpe Eu tinha esquecido que o prefeito queria arrumar essas estradas Pode continuar o serviço É galera Desculpa que eu lobei E o nosso túnel aqui já tá pronto É só a gente entrar E ver se tá funcionando Obrigado aí hein pessoal Aquela máquina ajudou muito E vamos ver esse túnel Tá brilho O tamanho dele cara Mas também com aquele caminhãozão Era só acelerar que ia sair do terra pra tudo que era lado Cê tá doido Doido Será que isso que vai dar direto na concessionária? Vamos descobrir Ok pessoal Deu bem certinho O dia que a gente queria A gente só tem um pequeno problema cara Tem um mecânico trabalhando aqui Mas é apenas um O cara que tava aqui no café Cepar é um mecânico que tá trabalhando ali agora Tomou o café pra ó Ficar loucão E dar um jeito de terminar o serviço A porta que o policial usou Cê tá doido Doido Isso aqui seria um sonho pilotar esse carro Ah mas tá trancada É pessoal A gente vai ter que dar o jeito de encontrar a chave desse carro A gente já sabe que pra cá também Tem um outro segurança Mas vocês podem ver que não tem muita gente né Tem som ali na frente Vou passar tranquilo Ele ainda tá olhando pro carro azul Então eu vim pra cá E agora a gente faz o nosso parkourzinho Ninguém me viu, ninguém me vê O barulho é esse? Tem alguém dormindo? Ok É o gerente ali guys Tá no sono profundo Profundo Onde é que será que eu encontro as chaves do carro? Dorme bem cara Dorme com os anjinhos aí Vamos ver o que tem no computador Nossa Tem barras de ouro aqui guys Cê tá doido Doido Mas olha quanta chave de carro Eu vou pegar tudo isso aqui pra mim Ok pessoal Já consegui um monte de chave Agora é só meter o pé daqui Ei senhor Quem é você? Então Boa noite Mil desculpas cara Eu não queria ter feito isso daí Foge 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 Vamos ver se consigo liberar esse carro agora Parece que foi Dale papai Uma Porsche 911 da polícia Vamos usar o mesmo tour que a gente entrou pra sair Tchau irmão Bora E aí galera Consegui o primeiro carro hein É Nós Rapaziada Tamo junto Arrasamos Então já consegui o logo de cara aqui galera Uma Porsche Da polícia Que máquina Que carro sensacional A gente tem que achar um esconderijo pra ela Lá em casa não vai dar pra ser né Porque senão muita gente vai descobrir Vamos deixar aqui no cantinho Bem escondidinho E voltar pra pegar mais Agora minha meta é pegar uma Porsche Taycan Uma elétrica A Taycan é meu sonho de carro Então é ela que a gente vai conseguir Depois a gente vai pegar essa monstra aí hein Ok pessoal A Porsche Taycan tá logo ali na frente Cara Tem um segurança lá na porta Eita Tem uma mulher Tem uma recepcionista ali Tá Como é que eu vou tirar ela daqui Já sei pessoal Eu vou usar a tática do barulho Tipo Hitman Basicamente É isso aqui ó Ó o barulho Ó Tem alguma coisa pegando fogo ali Senhora Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá ver Vai lá ver Não é fumaça Não é coisa tua não Ela foi pessoal Ela foi lá olhar a fumaça É a minha chance agora Guys Vamos entrar nesse carro Quê? Como assim eu não tenho acesso a ele Eu acabei de pegar a chave Eu vou ligar pra um amigo Que vai saber resolver O grande Lester Alô Lester É o seguinte Cara Eu tô numa missão Que eu quero pegar uma Porsche Taycan Só que ela Eu tô com a chave Diz que tá trancada Cara Pra isso aí você precisa da digital do dono do carro A única forma é você copiar essa digital Eu posso te passar o programa no celular Mas você precisa encontrar o dono Ai caramba Tá Se o dono dessa Porsche For o cara que tá lá em cima A gente consegue resolver Se for o gerente Se não lascou Ok galera Ele tá dormindo Ele trocou de lugar Ou seja Ele acordou nesse meio tempo Logo mais Ele vai querer levantar Pra ir ver os carros Isso aí não pode acontecer Ele tá meio se mexendo Deve tá num pesadelo Sei lá Assim Tem uma outra forma De a gente pegar a digital dele Né Sabe Dessa forma aqui Só que eu não acho Que é muito legal Então eu vou usar O processo de hack Que o nosso amigo Lester mandou Ok galera Iniciei o programa Aqui do Lester Vamos lá Tá A gente tem poucos minutos Pra pegar a digital Eu tenho que encaixar A digital do cara Nisso daqui É só eu ver as linhas Né Uma digital é igual Normal do dedo Então vamos lá Deu Boa 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 De primeira Ah não tem mais A segunda digital Deve ser de outro dedo Então eu junto Essa daqui Com a de cima Pego a parte do meio Do dedo Agora a parte de baixo Acho que vai dar Hein Uh Foi 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 Só mais duas Vamos lá Cadê a parte do meio Desse dedo Tá aqui A parte do meio dele E agora a parte de baixo Não É lateral É isso aí Vai dar certo Ok Foi também E agora a última Vamos lá A gente tem a parte De cima do dedo A parte de baixo Agora a parte lateral Direita E foi 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 Boa Agora que eu já tenho Aqui a digital Será que vai E foi Liga o carro Liga o carro Boa O bom da Porsche Taycan É que ela não faz Barulho Né Ela é elétrica Então pra gente Sair daqui Sem fazer nenhum Barulho É muito de boa Ok Já estamos no túnel Hora de meter o pé Mais uma máquina E pessoal E agora Elétrica Você tá doido Doido Olha que carro Mais lindo Velho E é incrível Como um carro elétrico Né É tão rápido Cara Isso aqui Chega a 200 km por hora Muito fácil Já vou deixar estacionado De novo lá atrás Galera O dia já tá amanhecendo A gente tem pouco tempo Pra pegar os próximos carros E aí mecânico Tudo bom Vamos dormir Nananeném Que a Cuca Vem pegar Tchau tchau Simbora agora Pegar essa Porsche Macan Que tá com umas rodas de monstro Seria massa Se o mecânico Tivesse tirado as rodas Da Macan Deixado só a roda Do carro monstro Mas tá bom Simbora ver isso aqui Que bagulho Mais bizarro Que carro Sensacional Ah Olha o tamanho disso Guys O carrinho é muito grande Você tá doido Doido Imagina andar com uma Porsche Que já é um carro rápido Ainda com uma roda monstra Se você quiser fazer uma ultrapassagem Ou você ativa A uma velocidade alta Ou você passa por cima Vamos fazer o teste Que eu falei Passar por cima Opa Não tô vendo trânsito nenhum Tem trânsito aqui na frente Opa galera Que da hora cara Isso que é Porsche Aí Galerinha da Porsche Me contrata pra ser o design de vocês Que eu ia fazer uma parada top Quem que tá me ligando Qual é meu irmão Gostamos do túnel que tu construiu Ajudou muito Hehehe Que? Chefe Chefe Desculpa Eles chegaram aqui com armas Eu não sabia o que fazer Deixa que eu vou cuidar disso daí Jorge Isso aqui não vai ficar barato Mas nem que a pau Caraca E aí parceiro Vocês tão achando que são o que Pra entrar no meu túnel Seus maloqueiros Tão lá maluco Véi O que eles fizeram com o meu túnel Guys Ai meu Deus do céu Ai Sobe aqui Ai tem mais um Nossa Toma Acertei um ali Ai tropecei Aí irmão Levanta a bola na cabeça Se você me matar Eu vou mandar explodir esse túnel Vai ser assim mesmo então parceiro Você não quer colaborar comigo? Te dou mais uma chance É Acabou a chance O que é isso aqui? Tem bomba aqui dentro Ah meu Deus Galerinha Já amanheceu Eu subi aqui dentro Aliás Aqui em cima Do cassino E instalei uma corda Pra gente atravessar Já que a gente não tem mais túnel Né Vamos lá Ninguém viu nada Né Todo mundo aí vai fingir Que não viu também E Toma Estamos aqui em cima Beleza A gente conseguiu descer a corda ali Agora é o seguinte Por onde que a gente vai entrar Se bem que tem uns vidros aqui Que se pá Dá pra eu quebrar Mas evitando fazer barulho Né cara Talvez no socão Ih Boa 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 Agora eu não sei se vai dar certo Mas Vamos testar Certinho moleque A mira tá em dia Será que tem algum carro ainda Que o pessoal deixou Se sim Vergonhas Vamos descer aqui Ai Ok Parece que tá de boa Oficiais A gente vai precisar só de uma escolta Pra tirar os carros restantes daqui E deixar eles ali no caminhão Uma escolta Pra tirar os carros daqui Ah Isso daí vai me facilitar Opa gente Tudo bom Isso vai me facilitar mais do que imaginava Não tem mais nenhum carro aqui na concessionária guys Cê tá maluco Eles tiraram tudo E como é de dia Eu acho que eu vou passar aqui ó Bem despercebido Sabe Lá Lá Nossa senhora Que da hora É galera Pelo visto não funcionou muito Boa Olha o rolê guys Bora 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 Calma aí seu polícia Não tem nada a ver não parceiro Sim Bora pegar as máquinas Eita Preula É muita Porsche aqui guys Cê tá doido Aqui deve ter muitos milhões de dólares Tem até a Porsche Lego Que eu tanto queria Tem a Porsche roxa Tem a Porsche vermelha Todas elas Pra nós É só conseguir fugir Véi Ihuuu Vamos lá moleque Preciso levar ela pro esconderijo Eu já sei onde é que eu vou levar Vai ser em um túnel Lá debaixo da ponte Nossa Eu capotei o carro Beleza Não tem ninguém atrás de mim Agora é só me esconder aqui Nesse túnel Vamos lá Aqui não tem erro guys Tomara que o carro passe Ai Tá dando uma raspadinha no teto Tá Mas é melhor Do que não ter carro Ah pronto Tivemos um pequeno acidente Mas deu tudo certo Após roubar todas as Porsches SK vai atrás das Lamborghinis Ah Mais um dia aqui em casa Tranquilo Oxê Quem quer ir comer Lamborghini? Ei Pera aí Pera aí Pera aí Oxê Tem alguém roubando meu carro Cara Ai Droga Minha Lamborghini Vocês viram o que aconteceu aí Com a minha Lamborghini E galera Eu tô apenas com 18 mil dólares Na minha cota Ou seja O freak ele tá quebrado Cara Eu vou ver se consigo parcelar De alguma forma Uma Lamborghini nova e tal Porque tudo que a gente tinha de dinheiro Tava naquele carro Aquela Lamborghini era diabo Aquilo ali varia mais de um milhão de dólares Cara E simplesmente alguém roubou E levou pra casa Ah Isso é bizarro cara Opa doutor Tudo bom cara Será que tem alguma Lamborghini aí Pra eu fazer um teste drive E tudo mais Mas é claro É só escolher o que você quiser E faremos o teste Show de bola Vamos ver as máquinas que eles tem aqui Você tá doido Doido Logo de cara Nossa Olha essa Lamborghini guys Bonitona Imponente Que massa Cara Essa Lamborghini Ó Eu acho que o que eu quero fazer o teste é essa Eu só não sei como é que faz pra comprar uma Lamborghini Por 18 mil dólares né Aqui a gente tem uma Lamborghini Ouro Dá uma olhada nisso Eu não gosto muito assim não cara Tudo modificado e tal Uma roxo assim Um roxo meia noite Imponente Já tá ótimo pra mim E aqui do lado a gente tem uma Lamborghini Urus Cor Camaleão verde Esse aqui no sol Ele vai pegando Ele é um preto Que daí quando passa uma luz qualquer Ou a luz do sol Ele vai ficando verde Muito massa cara Lamborghini Urus Meu amigo tem uma dessa aqui Quasitinha Ele bateu Amigo não Diria um conhecido cara Ele bateu uma Lamborghini Urus Carro aí de 3, 4 milhões de reais Saudinho da Lamborghini A clássica cor da Lamborghini Uma laranjona Imponente aqui hein Cara Eu só peço pros nomes de Lamborghini Eu não sei se isso aqui é galhardo de fundo Bom quem souber o certo nome desse aqui Comenta aí por favor Ao lado a gente tem aqui uma Com um body kit topzera Vermelhão Uma Lamborghini Aventador Dá uma olhada cara Que linda velho E essa aqui Nossa Parece uma Cian conversível Que linda cara Essa é futurista Olha de todas aqui A que eu mais gostei Foi essa roxo meia noite Eu acho que foi por conta da cor e tal E por ser a clássica Lamborghini Veneno Ai Apaixonante esse carro Doutor eu vou querer fazer o test drive Aqui nessa Lamborghini Veneno Eu gosto muito dela e tal Sabe Como é que faz pra gente começar É pra já É só o senhor realizar o depósito de 100 mil dólares Esse valor cobre qualquer arranhão Ou amassado que o carro venha a sofrer Durante o test drive 100 mil dólares Doutor como é que eu vou te explicar cara Meio que eu tô sem dinheiro agora Tô com 18 mil só Porque a minha Lamborghini foi roubada cara Mas é o que? O senhor tá sem dinheiro O que tá fazendo na minha loja então? Dá o fora daqui rapaz Que isso mano É grosseria rapaz Oxe Vou embora então Ó a minha Lamborghini aqui cara Justamente que foi roubada de mim Que isso? Ó ó ó Gerente Tu não queria me dar o test drive ali Mas ó Aquela Lamborghini foi roubada de mim agora há pouco parceiro Tu vai dar um jeito de me devolver ou não? Ah espertinho Essa Lamborghini já é de um cliente Chegou aqui hoje Não tenta dar o golpe em mim não viu? Vaza daqui ó Charopinho Ai irmão Eu vou vazar daqui Mas vou conhecer o Franklin Clito Que assaltou o maior banco já Dessa cidade Essa lojinha aqui Vai sofrer Roubaram meu carrinho E ainda quero que eu meta o pé A gente vai voltar Bom galera Já são 8 da noite Já tá na hora aí Da gente começar a brincadeira A loja tá fechada Não tem como passar aqui pela porta principal Ó Não sei se consegue ver Mas tem uma grade aqui Eu tô de máscara Então não tem problema A câmera vê a gente Mas ó Se eu tentar passar aqui Não rola Tem uma grade Porém Não me parece muito boa A segurança dessa loja Tem outras formas de a gente invadir O Ema que criou esse mod aqui Ele disse que a cada dia Que a gente pegar um carro novo Que a gente roubar aqui da concessionária Vai ficar mais difícil de invadir Então Vou aproveitar hoje Pra escolher o que eu mais quero Vamos ver ó Primeiro eu vou ter que dar um jeito De entrar na lojinha Cara 3, 2, 1 E I believe I can fly Só não posso bater Nos galões de gasolina ali Cara Tá, tá tranquilo Invadimos já A loja da Lamborghini Isso aqui tem que botar a senha Tá aberto, será? Pra que tem uma chave, mano? E não tem segurança nenhum, velho Olha que delícia Cri, 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 cri Tem ninguém por aí Uh Tem uma outra Lamborghini ali, guys Nossa, olha essa daqui Que doida, pessoal Tá pronto Entendeu? Um tiroteio lá fora Polícia tá brava Tá Eu acho que primeiro Eu vou pegar essa daqui, mano É a que eu queria desde o começo Então vai ser ela Merda Preciso da chave Olha, guys Se a chave tiver em algum lugar Vai ser aqui nos escritórios Nas salas comerciais Onde é que ficam os chefes Aqui não tem nada É só o café e um laptop Nada que me interessa Ó Essa aqui parece a sala do gerente Ou do dono Opa Tem chave aqui, hein? Chave coletada Tá, vamos descer aqui, ó Ai Au Quebrei foi todo Essa é a máquina que eu quero, véi Você tá doido, doido Bora, guys Vamos acelerar esse Ih Caramba, deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Ai, sirene Isso não é nada bom Tá A próxima vez que eu vier aqui Eu preciso ver como que eu vou desaparitar esse salário de segurança Eu já consegui riscar meu Lamborghini Merda, mano Bora, eu vou sair por aqui mesmo Vai, vai, vai Abre isso aqui, cara Abre, 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 abre Não tá deixando abrir Ah, eu vou passar pelo canto mesmo Vai riscar a Lamborghini Mas depois a gente passa aqui uma serinha, véi Vai ficar bonitinho Boa, abriu Ih Uh Esse portão abre Abre também Bravo, moleque Bora meter o pé, guys Você tá doido, doido Roubamos a nossa primeira Lamborghini Um carro avaliado em mais de 4 milhões de dólares Ai É, avaliado em 10 dólares agora Vamos ver a velocidade máxima dessa máquina, pessoal Vou acelerar tudo aqui no meio da rua 3, 2, 1 e Já chegou em 100 por hora, rapaz Meu Deus, é muito rápido 170 por hora agora Indo pra 200 E pega esse pôr do sol agora Com essa cor roxo meia-noite É muito lindo 270 km por hora já, guys Cara, Lamborghini é um carro muito lindo, né 300 por hora já Super fácil Eu acho que dá pra gente atingir 370 400 com esse carro aqui Eu acho que não vai Mas 370 Ó, 356 375 Vai, 370 Tá quase Ai, ai, ai Não vai não Vou bater Uh, uh, opa Tô aspando Bora nessa descida Se não for agora Não vai mais Ai É, esquece Eita lasqueira É, vamos parar aí Enquanto dá tempo, né Daqui a pouco não vai ter mais nem Lamborghini Voltei aqui agora no outro dia, guys E aquilo lá, mano Cada vez que a gente roubar um carrinho aqui Vai ficar mais difícil de roubar outro Porque eles vão melhorar a segurança, né Vão vendo que eles estão falhando E vão melhorar É assim que a maioria dos lugares vão fazer, né Ó, parece que aumentaram umas grades Só que adicionaram um guindaste, cara Pô, eu vou escalar aquilo ali Tá, mesmo esquema agora, pessoal Vou sa... Opa, opa, opa Pelo visto contrataram segurança aqui, velho Esse velhinho Sai fora, velhinho Ai Quase deu errado Beleza, agora eu acho que eu vou escalar Eu não lembro de ter visto esse guindaste antes Eu vou escalar esse guindaste, mano Eu vou tentar passar por cima do teto Vamos ver se consigo entrar ali pelo... Pode o Papai Noel 10 Opa Já tem uma flash aqui indicando onde é que vai Deixaram um buraquinho pra nós Moscaram Que da hora, velho Olha onde é que eu tô, guys Tá, agora contrataram segurança armada aqui Rolei, 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 rolei E... Toma Vamos dormir Ai, merda Por onde a gente saiu antes agora tá trancado, cara Colocaram umas grades Que bosta, velho Nossa, Lamborghini aqui é brava também, guys Parece que é uma huracã Só que toda modificada, sabe É, é uma huracã toda modificada Irmão, vamos de Lamborghini Urus mesmo? Fora, rapaz Hora de tentar quebrar aquele vidro Eu espero que não seja blindado Tamo aqui com a huracã O alarme já disparou Vamos lá 3, 2, 1 e... Torcendo Oh, deu certo Que isso, rapaz Muito fácil É, mais ou menos muito fácil, né, guys Porque agora eu tô com 3 estrelas de procurado Tá cada vez pior Tá, a gente tá com uma huracã Ela não é feita pra off-road Mas... Já serve um pouquinho Só o parabriso desse carro Custa 100 mil reais pra trocar Então eu espero não quebrar nem o parabriso Essa Lamborghini Urus É pra ser as bravas aí da velocidade Vamos ver o 0 a 100 dela Aproveitar que eu pude estar atrás Vou usar pra fugir Ativei o nitro E... 300 por hora já Nem percebeu o 0 a 100 350 por hora Tem que cuidar que ela não vai fazer curva tão bem Quanto... A vetador, né Que ela é maior zona e tal Assento de gravidade diferente Mas já chegamos em 400 por hora É muito fácil, cara Uhul Top, guys Tá meio riscadinho o nosso carro Mas, ó Parece que é blindado Porque dura pra caramba, véi Até agora Quase nenhum amassado Gostei desse carro, irmão Sai da frente! Ah, mano Me lasquei, véi Pô, acabou o freio, seu polícia Acabou o freio Não, humilde Não, humilde Acabou o freio aqui, ó Ó Sai fora, parceiro Oxi Me respeita Que é que o pai é bom de bala Me respeita Aqui é o Paulo Seu polícia Sai da frente Aqui é o escorpião Uhul Não vem cedo segurança Essa merda, não, mano O bagulho fica me tacando Pra fora do carro Ó, 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 ó Andando sobre duas rodas Pega Pega Isso que é manobra Ih, virei tartaruga Guys, vou dar um jeito Fugir dessa polícia aqui E já volto, mano Não vou perder essa urus Nem que é pau Consegui escapar, guys Tudo certo por enquanto Bravo Nossa segunda Lamborghini Já foi roubada Partiu e vai pra próxima Eu queria entrar com o caminhão ali dentro Pra pegar o máximo possível Mas não vai ser muito fácil Ainda mais agora Que deu uma piorada Eu acho que devia ter visto aí no começo, né Ó, botaram segurança aqui na porta Botaram segurança ali na frente também Vish Vai ser complicado, irmão E pelo que eu posso ver pelo meu drone, guys Não dá pra entrar por aqui na frente E não dá pra entrar por cima Que eles tamparam Mas eu instalei uma rampinha aqui Que eu acho que vai ajudar, cara A ideia é eu quebrar aquele vidro lá de cima E entrar Vamos ver 3, 2, 1 e... Ai, bosta Concentra, Scorpio Concentra pela sua Lamborghini Ia Pega, moleque Entramos aqui, véi Ei, o que tá acontecendo aí? Ai, ai, ai Agora vai ter uma tenta com os guardas Que ótimo Tá, eu já vi um ali Já foi, derrubei Tá Já era Vamos ver Tem mais guarda aqui Deve ter Ai Olha só Quase que eu tomo um tiro de 12 aqui Você tá doido, doido Tá, eu tenho pouco tempo agora pra pegar a minha Lamborghini Minha próxima Meu irmão, eu escolhi logo essa vermelhona aqui Que essa aqui é brava Boa Essa Lamborghini é bonitona Tá, eu vou tentar não riscar essa aqui dessa vez Então eu vou passar suavão aqui, ó Beleza Tem uma rampa aqui Eu acho que consigo mover ela Eu vou botar essa rampa aqui do lado Agora sim Vocês não vão ser paro pra mim, rapaz Isso aqui é tipo um puzzle do Minecraft Vai tá onde, mas Bora, 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 bora Abre, abre Bravo Uhul Mais uma rampa Alegria Alegria Bora fugir daqui, irmão E não tô nem com estrela de procurada agora Vamos ver se essa máquina aqui é rápida agora, guys 200 por hora já Indo pra 300 Nossa, essa aqui vai fácil pra 500 Só pra vocês verem Já tô em 470 por hora Batei o 500 Uhul Uhul Alegria Se cair em pé é a manobra Não vou nem mexer Os corpos, né, irmão A situação tá um pouco pior agora Guys, tamparam a entrada aqui de cima Tamparam a sica de ferro também Não tem muito por onde entrar Porém, eu trouxe a minha própria escada Eu acho que foi meio burrice, né Eu trouxe a minha escada Porque eu vou... A ideia é eu subir Não, subir no teto não vai adiantar, não Eu vou tentar subir em um desses vidros aqui Ver se tem algum vazio Sem essas graças de ferro E vou tentar quebrar ele Bora Achei o lugar que tava sobrando Guys, sim, bora Eu vou subir essa escadinha E quebrar aquele vidro lá em cima Olá, olá, amigos Estou de volta aqui Eita E aí, segurança Tudo bom? Então vem aqui pra conversar na humilde Eita Desmaiou antes de eu pegar ele Tá, sim, bora Continua uma brincadeira agora A gente tá com duas estrelas procuradas Tem segurança ali? Tem A minha arma não chega Que ótimo Já foi Pouca ideia Irmão, vou pegar essa daqui da polícia agora Eita, tem uma minigun nela Que massa Pega, rapaz Ó Nossa senhora, Zé Agora o negócio vai ser louco Dá uma olhada Essa Lamborghini, guys Tá maluco, véi Se eu não conseguir quebrar os vidros com isso aqui Eu não sei com o que eu vou quebrar Tchau, vidrozinho Toma Bora, moleque Quero Ai, policial Sou parceiro aí, mano Tô com o viatório da polícia também Will, 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 will Brincadeira, mano Não sou parceiro não Valeu, falou Nossa, olha a força dessa minigun, véi Olha a força disso, guys Que parada bizarra, véi Quem que aí vai ter a audácia de partir pra frente do Scorpion agora? Ai, irmão Ó Vai ser só explosão Papum Péssima ideia da galera do Lamborghini instalar uma minigun nesse carro Tá servindo muito bem pra mim Mais uma Lamborghini concluída Obviamente vai conseguir fugir da polícia, né Até porque, ó Olha o tamanho da minigun que a gente tem aqui Quem ficar na frente vai ser chumbo Pessoal, isso aqui deu mais trabalho que eu imaginava Porque simplesmente agora sim a loja tá segura, guys Eles tamparam tudo que tinha coisa Não tem mais entrada nenhuma que eu consiga ir Só que não pensaram que aqui, irmão Aqui é Scorpion Gamer Então, ó, escavamos o negócio aqui, um buracão Fiz um túnel Igual da vez que eu roubei os carros da Porsche lá Aqui é o meu túnelzinho E olha só o tamanho disso aqui, guys Eita Oxi, que susto, mané Agora eu vou transportar todos os carros da Lamborghini aqui Só que, irmão Eu vou ter que fazer isso aqui tudo no modo, ó No modo silêncio É, eu não sei como é que eu fiz isso aqui no modo silêncio, né Que eu acabei destruindo tudo o chão e ninguém percebeu Mas é isso, é GTA, né Bora lá, irmão Primeira coisa que eu vou ter que fazer Vai ser ver se tem algum guarda moscando Se tiver, vai ser, ó E a segunda coisa vai ser o hackear o sistema de segurança deles Pra desabilitar os alarmes Que nem eu falei Aqui é a sala do mestre Então se pata em como hackear essa porcaria Bom, vamos tentar Vamos lá, então, ó Hacke, conecte e simbora Vamos começar 57 segundos pra eu hackear essa porcaria, cara Mas como é que faz isso aqui, véi? Ah, tem que acertar os mesmos números ali de cima É 51, 88, 66, 00 Quero ver achar esses números, véi Ai, caramba Ai, eu achei, achei aqui, ó Boa 58, 88 Foi, hackeou Bravo Sistema de alarme desligado Boa, boa, boa Vem com o Scorpio, rapaz Tá, agora tem uns seguranças ali E eu não tenho nenhuma arma com silenciador Que ótimo, mano Tem mais segurança ali em cima também Ai, caramba Irmão, se eu eliminar eles rapidão assim, ó Nem vai dar pra perceber Tomara... Ah, peraí, eles não vão disparar alarme nenhum Porque não tem alarme Tá, tá suave Tá, agora eu vou pegar todas essas lamborgueses aqui E botar no nosso túnel Simbora Bravo demais, pessoal Tudo aqui já no túnel Show de bola Dá uma olhada Lamborgueira de ouro, ó Essa aqui é das novas, hein Pinalzinho digital, tudo novo A laranjona, ó Essa aqui já é um pouquinho mais antiga, eu acho Não sei, eu não entendo tanto de lamborgueira Tamo com o nosso modelo conversível Dá uma olhada no painelzão dessa aqui, guys Essa é das novas também Daí tamo aqui com a verdinha Ah, essa aqui é mais estilo de corrida mesmo Tem até as grades aqui do lado Volante, pô, pique Fórmula 1 Nossa, ó Top E agora a nossa Diablo Que eles roubaram Esse bando de vergonha Pega, rapaz A primeira que eu vou tirar daqui Vai ser a nossa Diablo Porque vai roubar a minha Lamborghini Nunca mais, irmão Não, voltei pra loja, mané Quase que eu fiz burrice Bora E tamo com zero sistema de procurado E todas as Lamborghinis ali da loja Roubadas, aliás Coletadas e recuperadas Com sucesso Após o grande sucesso com as Lamborghinis SK vai atrás das Bugattes Bora, olha Pelo visto a segurança aqui da Bugatti É muito baixa, guys Simplesmente assim, ó Tem um segurança armado aqui Com uma galera ali dentro Não é muito forte não As portas estão todas abertas Eles confiam que ninguém vai tentar roubar os carros deles, né? Mas aqui é o Franklin no GTA Bom, vamos dar uma olhada aqui no nosso drone Deixa eu ver, ó Temos um segurança armado aqui Deixa eu dar uma olhada Tem toda essa... Nossa, olha o tamanho dessa loja da Bugatti Cê tá maluco? Tá, tem várias formas de entrar Eu acho que pode ser pela porta principal Ou por aqui atrás Ah, atrás eu acho que vai ser mais fácil, guys E esse é aquele estilo de vídeo Que a cada vez a gente pega um carro Fica mais perigoso de pegar outro Fica mais difícil, sabe? Ó, vamos entrar aqui pela direita Tranquilo Missãozinha aqui vai ser fácil Uh, já vimos uma Bugatti aqui E uma... Nossa, aquela ali eu não conheço, cara Calma aí Ai, que mosca tonta Calma, vamos bem tranquilo aqui, ó Mirando Ai, ai, não, não Ai, dorme Vai fazer naninha Ui Beleza, conseguimos desmaiar o primeiro segurança E, ó Temos uma Bugatti Centro e alguma coisa E essa aqui é o Alcântara Ah, eu não lembro Eu sou um péssimo com o nome de Bugatti, mano Mas essa aqui também é top, cara Todas são top, né? Ah, essa aqui é a EB de 1972, cara GB, né? Super esporte Essa Bugatti que tem quase 80 anos de idade Caraca, esse carro aqui é massa demais É um clássico Deve valer, sei lá Papo de 30 milhões de reais por ser clássico Temos uma Bugatti da polícia Que eles estão fazendo E uma Bugatti com super rodas Tá, eu vou tentar pegar a chave e escolher uma Ai, caramba Olha, eu vou ver a primeira chave que eu encontrar E pegar Sim, bora Vamos lá, andando tranquilo Tudo fechado Será que tá aberto esse escritório? Aqui tá aberto? Tá aberto Hum, deve ter chave aqui, né? Deixa eu ver Chave coletada Bugatti Super Sport 1982 Opa, errei a data É 1982 A GTA 72 é tipo o Roosevelt do GTA, sabe? Era um modelo mais clássico e tal Tá, então a gente conseguiu literalmente a chave dessa daqui A edição vai botar aí na tela o preço que foi vendido a última dessa aqui, guys Deve ser papo, sei lá, de 15, 20 milhões de reais Sei lá, uns 4 milhões de dólares Bom, vamos ver Tá aberta? Tá aberta, brabo Ihuuu Vamos pegar essa máquina e bora meter o pé, guys Que top Eita, soou um alarme É, eu espero que esse alarme não faça ninguém vir atrás de mim, né? Vamos meter o pé Até porque eu tô com uma Bugatti, teu irmão Isso aqui vai ser muito rápido, cara Pega isso Carrinho de 1992 Pegando 250 por hora Super fácil e super rápido, véi Que bizarro A Bugatti tem um lema que é transformar os carros deles em atemporais Ou seja, tipo, não tem muito eletrônico Não tem, tipo, painel da Tesla Não vai ter um touch ali pra se clicar Porque daqui a 20 anos aquilo lá vai ser ultrapassado Agora, um carro como esse daqui Que já é padrão da marca e não tem nada de eletrônico Não vai mudar nada Porque ele em si já é atemporal, né? Daqui a 100 anos ele ainda vai ser bonito Como é o caso desse Muito top, véi Ó as curvas como é que são É meio duro pra fazer curvas, sabe? Não tem tanta agilidade Mas assim Ele não distraciona Eu tô fazendo umas curvas bem fortes A 200 por hora E ó Ai, caramba Aqui foi o problema entre o volante e o banco, né? Mais conhecido como motorista Primeiro a Bugatti Foi muito fácil Positivo, Lester Deixa comigo Vamos subir o drone aqui Já estamos aqui no dia 2 agora Pra pegar mais uma Bugatti Ó, aqui na frente Botaram grade nos portões Só que ainda é tudo de vidro dos lados, né? Então não dificultou muito Atrás Como é que... Ih Dizem que eles não viram por onde que eu roubei o carro, não Atrás tá aberto ainda, guys? Bom, pelo visto eles não melhoraram muito a segurança, né? Ai, caramba Esse aqui vai ser fácil de novo, guys Então bora Olhou aqui pra direita Tá tranquilo Vamos passar aqui, ó Pra frente Agora eu não sei qual que é o carro que eu vou pegar, pessoal Vamos lá Rulei Ai, meu Deus Merda Peguei duas trilhas de procurado já Que droga, pessoal Tá, eles botaram o sistema de alarme Isso daí não foi muito legal, guys Tá, eu vou ter que tentar pegar agora a chave de outro carrinho Ou mais fácil Eu acho que eu vou hackear esse carro aqui A porta desse carro Desse Eita, esse aqui tá debaixo da terra Eu boto desse Ou daqui Qual carro que eu pego, guys? É muita máquina, pessoal E o carro com super roda foi guardado em outro lugar agora, guys Tá, a polícia tá chegando aqui do lado Vai ser um pouco mais complicado esse, pessoal Ó, a polícia vai invadir aqui agora Eu acho que dá tempo de eu tentar hackear esse carro, pessoal Sim, bora Bora Pra hackear não é tão difícil, guys É só eu basicamente ligar os circuitos aqui Então, por exemplo, eu viro a direita pra baixo É tipo jogar Pac-Man, né? É meio que isso daí Ai, aí eu fui burro Ai, eu errei de burrice Tá, vamos lá Pra esquerda Pra direita Isso aqui é mais difícil do que esperar Vamos, guys Aí, ó Passa agora pra baixo, pra baixo Vira, pra cima Boa, boa, boa Esquerda Agora onde é que eu vou? Vai direita Pra cima Direita Pra baixo Beleza, beleza Beleza, beleza E agora esquerda E vai Vai Uhul Foi Bravo Carro hackeado com sucesso, guys Não precisa de chave, não Dessa forma aqui já resolve tudo Nossa Olha esse Bugatti, pessoal Que doideira, guys Que coisa linda Olha quanto freio Como é que fica bonitão aqui também Nossa Tá, agora temos um pequeno problema, né? Chegou a polícia aqui Hum Pera aí, seu polícia Tô tendo que dar uma fuguinha agora Bravo Bora Esse Bugatti aqui é pra pegar 500 km por hora, né? Então não é pra ter tanta dificuldade de fugir da polícia, não Nossa, 400 km por hora já 450 Calma, segura a freia Uhul Nossa, olha a estabilidade desse carro Até na chuva Ai, caramba Você vê que a gente perde o controle Mas não sai da pista, véi Nossa, esse carro é muito brabo Ui Polícia me fechou Hum, merda Eu espero que o martelinho de ouro resolva essas portas Eita Batão aí, seu polícia Seu polícia deu mal Ainda eu não consegui fugir, guys Já até parou a chuva Eu tô tentando na rodovia O problema é que é cheio de policial nessa rodovia É um pouco mais complicado de fugir Mas tem como, véi Eu acho que é um negócio de acelerar tudo aqui Dane-se Ó, vai pegar 500 Pegou 500 500 por hora, irmão Eu acho que esse aqui é o primeiro carro dessa série Ia pegar 500 por hora na rodovia, véi Bizarro Consegui fugir Agora é só aplicar aquele martelinho de ouro do mano Dom Quanto vai custar pra consertar isso daí, Dom? 300 dólares 300 dólares você arrumou a Bugatti Só no GPA mesmo Nossa, olha que carro lindo, guys Cê tá maluco Mais um pra coleção então, véi Esse daqui deve valer no mínimo uns 25 milhões de reais Mais um dia chegou, guys E mais uma dificuldade O Lesson mandou uma mensagem aqui Franklin, a Bugatti fechou as lojas pra melhorar a segurança Mas eu tenho uma forma de você entrar Esse foi o áudio que o Lesson mandou Ele conseguiu convencer o pessoal da Bugatti Que tá tendo uma infestação ali de germes e tal E precisa ser detetizado E quem vai detetizar? A gente Opa, tudo bom, meu querido? Peço perdão aí, seu segurança Eu sou da equipe de detetização Ah, positivo Vou abrir pro senhor Isso mesmo Vou detetizar Vou limpar tudo dessa loja Senhor, pode ficar à vontade Nós iremos cuidar da segurança da loja Que havia tido uns problemas esses dias Positivo, seu guarda Pode ficar tranquilo Vamos ver aqui Até tem muita infestação de pesticida aqui Ó, mosquito e tal Essa loja tá muito perto da floresta Daí vem os mosquitinhos, sabe? É bem complicado, doutor Nossa, olha esse Bugatti aqui, guys Bugatti Bulide Que massa Esse aqui eu acho que é o Verón, né? Bugatti clássico Daí aqui tem um com um body kit monstruoso Nossa, que lindo, véi Bugatti Divo aqui também, ó Bugatti Divo vermelho Bugatti Divo aqui azul Que massa, cara Pode ver que a gente precisa das chaves desses carros Ah, deixa eu passar aqui Não pode entrar aí não, senhor Opa Ah, mas doutor Eu preciso entrar pra dar uma olhada nos pesticidas Porque às vezes tá vindo de lá Não encontrei nada aí Então tá Eu vou te acompanhar Sem problemas, meu querido Pode acompanhar Que a gente é uma empresa super séria aí De pesticida, tá bom? Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Nada, rapaz Dorme Fica aí dormindo Suave Ai, tô com uma estrela Ai, merda Já me viram Olha o outro segurança, guys Toma Na perninha Eu vou tentar pegar aqui agora, guys Um outro Bugatti, mano Tenta pegar o Verón ali na frente Sai fora, seu segurança Com licença, cara Ah, ou o Bolide Ai, chegou policiais Ai, caramba Agora deu ruim Não atira nas minhas Bugatti, cara São minhas Bugatti Não encosta nelas Tá saindo muita groséria dos policiais Quebraram a porta aqui, véi Tão quebrando toda a loja Vou quebrar também, então Uhul Já estamos com três estrelas de procurada E tão me cercando na loja, guys Tá, eu vou tentar pegar Hum, sei lá A Bugatti e o Bolide? É, vai ser ela mesmo Quebra o vidro aqui E agora é só entrar Sai, seu policia Acabou o Frey Ih, uhul Uma péssima ideia É tentar acertar o cara Que tá com uma Bugatti Eita Explodiram minha Lamborghini Que merda, cara Ah, dane-se A gente tá com Bugatti Uhul Guys, acabei mudando aqui As cores do meu carro Porque tava muito feia Daquele jeito Eu acho Ela tava bonita e tal Mas eu preferi do jeito que tá agora Dá uma olhada, guys Azulzão Ultra Clássica cor Do Bugatti, mano Sim, bora, véi Acelerar aqui pra fugir da polícia Cê tava louco, mano Não tô nem acelerando tudo, véi E eu já tô a 200 pontos por hora Se acelerar tudo A gente chega a 250 Ai, imagina se eu botasse Na sexta marcha E acelerasse o carro Até o pé doer Botar um tijolo assim no pé Deixar ele pesado Ih, uhul Vai ser top, véi Dá pra acelerar mais esse bichinho Mas no momento Tô focado aqui, ó E tentar fugir Desses policiais aí Que tão louco atrás da gente, guys Eu acho que tem um lugar aqui Que eu consigo dar fuga, pessoal Ó Aqui na esquerda tem uma descidinha É, aqui mesmo, ó Não adianta ficar correndo contra a polícia O negócio é a gente se esconder em algum lugar E eu acho que o lugar vai ser aqui Eu espero que ninguém me veja Consegui dar fuga, guys Cê tá maluco, mano Agora eu quero testar essa máquina aqui Em um salto um pouco diferente Show de bola Tá instalado aqui Nitro no carro O pneu tá aquecido Michelin grandão Estilo Fórmula 1 Simbora testar esse Bugatti, mano Que carro da hora Ó, ativar o nitro Vai Beleza Já tá em trezentinho Nossa, olha a velocidade Isso aqui, cara Trezentos Quatrocentos Km por hora E não para Vai pra quatrocentos Cinquenta Ai, vamos Mano, tem que chegar no mínimo Em uns quinhentos por hora Porque eu quero ver Qual que é a distância máxima Que esse carro consegue pular Por Los Santos Quinhentos por hora Já tá Cara, eu quero tentar saltar nos quinhentos Vai ter uma subida aqui Então talvez complique um pouco Bora, 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 bora Eu tenho o segundo nitro ainda pra ativar Então não é o fim do mundo Se a gente não chegar em quinhentos na subida Aí, ó Quinhentinho Hum, tá desacelerando bastante, gás Eu acho que vou ter que ativar o segundo nitro É, vamos lá Segundo nitro Bora Dá uma desacelerada E agora vai acelerar tudo Quatrocentos e cinquenta Não tá adiantando Vai, 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 vai Eu acho que só piorou usar o nitro Uh, uh, uh Bora atravessar Los Santos Cara, a gente subiu tão alto Que o carro chegou a ficar aqui, ó Com neve, véi De tão frio que tava aqui no topo Olha isso O carro tá cheio de neve, véi Que doideira Tá, vou ativar mais o nitro aqui Pra ver se a gente consegue saltar mais um pouco Beleza Dá pra ver até os aviões aqui do lado Já sabemos também que o Bugatti não é feito Pra baixas temperaturas, né Aqui em cima tá muito frio Ih, caramba, deu ruim Ai, caramba O carro já tá todo congelado Todo lascado Nossa, mas a gente quase atravessou Los Santos com ele Ui Cê tá doido, doido Chegamos aqui, ó Carrinho todo nevado Todo congelado Passou uns meses Eu esperei a poeira baixar, guys E ó, seguinte Voltei pra loja da Bugatti E agora tá nevando O que pra mim é bom Porque vai dificultar a polícia aí Porque eles não são muito bons na pilotagem E a gente vai dar conta, né Eu espero Ó, a Bugatti agora Botou aqui diversas cercas Nas paredes e tal Então não tem mais como quebrar o vidro Mas tem um vidro aqui que tá meio vazio Eu acho que dá pra quebrar isso aqui A entrada da P1 Tá impossível A P2 que é atrás Eu acho que ainda tá aberto Hum, não Botaram grade também A P3 aqui também tá Ih, caramba Tá tudo cheio de grade, guys Se pá dá pra tentar entrar por cima Meu Deus Como é que eu vou fazer isso aqui? Olha, pessoal Eu encontrei uma estratégia Eu vou entrar por essa escada aqui Tem uma escada zona Que não vai pegar câmera de segurança nenhuma E os seguranças também não vão ver nada Então, ó, a entrada aqui em cima Já era Aqui tinha uma entrada aqui Que dava pra gente ir até lá Só que, ó Foi fechada Essa grade aqui também Tá fechada Então aqui Pelas escadas Eu vejo que já não tem mais como Ó, tem um blip aqui, cara Se pá Aí, ó Ih Tá, é meio que como se tivesse passado um tempo A gente entrou numa caixa A gente foi transportado Pra dentro da loja O negócio é como é que vai sair, né Eu sinto que meus dias aqui da Bugatti Já tão contados, guys Tá ficando muito perigoso Essa segurança deles Ó, tem essa Bugatti da polícia Que eu quero muito Só que, mano Pra gente não perder a oportunidade Eu acho que eu vou direto Pra aquela Bugatti De várias rodas Essa daqui, guys Não é várias rodas na real São quatro rodas Só que não são rodas normais Eu já peguei a chave Dessa Bugatti Ui Que da hora, cara Beleza Entrei Ninguém viu É isso Vou tentar fugir por aqui, ó Ai Merda As rodas são muito grandes E agora os seguranças Já me pegaram aqui, pessoal Calma Não é o fim do mundo Ainda eu acho que dá pra sair, ó Tem uma saída aqui na direita, cara Eu acho que vou tentar quebrar esse vidro também Vai, 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 vai Eita Quebrou Boa Pega, rapaz Super Bugatti na mão do Scorpion, moleque Nossa Que vai ser monstro, véi Pena que essa neve tá muito forte O carro tá dando uma deslizada Monstruosa, pessoal Solve esse som da Bugatti Caraca, véi Acelera, Scorpionzinho Au Tá deslizando muito, irmão Ai, polícia Se não sair da frente Eu vou passar por cima, cara Literalmente Olha essas rodas da Bugatti Que linda, véi Gigantona ainda Top Demais Eu vou fugir da polícia aqui Gás, esperar a neve dar uma baixada Porque tá muito difícil Dirigir esse carro Vamos vir agora Pro nosso último dia O Lester pontuou pra gente Três formas de entrar Então tem aquela forma da escada Só que a gente já viu Que eles tamparam quase tudo antes Então não vai dar bom Tem como entrar na caixa Só que eu acho que eles não vão Moscar dessa vez com isso E tem uma outra entrada Que o Lester fez No decorrer do tempo aí Que é um túnel Eu espero que funcione Vamos lá então, ó É nessa entrada aqui Ó, tu não deixa o pé aí Mete o pé Vocês não viram nada, hein Mete o pé E ó, não conta pra ninguém Vai tomar choque aí Toma Beleza Agora a gente vai entrar aqui, ó Por esse supermercado Encontrar um túnel Que o Lester fez Ai, que isso? Eu visto o túnel Não era tão secreto, não Tá, tem uma entrada aqui também, ó Ih Brabo Ai, que massa Gostei desse túnel E aí, seu guarda Tudo bom? Com licença Só quero pegar Meu último bugatezinho, véi Só esse daqui Ai Ai Deu ruim Deu bom Bora, moleque Bora, moleque Essa é a máquina Agora, como eu vou sair daqui Eu não sei Mas eu tô com o carrinho Da polícia, né? Sou policial agora Bugate da polícia Já viram isso, véi? Só no canal do Scorpio, moleque Eu acho que tem que... Ai, que sair por aqui Nossa, que legal Uh Quebrou a parede Dane-se Cidadãos Botem a mão na cabeça Que o Scorpio chegou, rapaz Imagina a viatura da polícia aqui, ó Ai Chegando a 500 km por hora Momento épico Estamos aqui em cima das nuvens E agora a gente vai tentar acertar Atravessar o mapa do GTA V Com a Bugate, mano Eita, pila Eita, pila Ah, é limitado em 579 km por hora Dane-se Dá pra voar igual Weeha Pegue, irmão Nossa, vai chegar na placa de Vinewood, rapaz Vou ativar o nitro Bora Nitrozão Nervoser No ar Tipo foguete Hum A gente vai atravessar o Los Santos Simplesmente chegamos na placa de Vinewood, véi Após roubar todas as máquinas da Bugate Chegou a vez da concessionária Tesla Segui, estamos chegando na concessionária oficial da Tesla Aqui no GTA V Dá uma olhada nisso, cara Que lugar lindo, véi Ela fica aqui próximo do cassino Já tá vindo o cara nos atender e tal Olha só, mano É gigante Mas também o Elon Musk não faz nada que seja pequeno Tem que ser tudo enorme Tudo bom, meu querido? Opa, hoje eu vou te atender O meu nome é Josie Opa, Josie Muito prazer, cara Olha, guys Essa daqui é a concessionária da Tesla Então, no GTA Ah, meu Deus do céu, mano Eu tenho o sonho De um dia andar num Tesla Eu dirigindo Eu andei uma vez nos Estados Unidos Na com a Educoff Mas eu tenho o sonho de dirigir Porque, mano Esse carro é muito da hora Hoje, inclusive, guys Eu andei com uma Lamborghini Aventador, guys Ela faz 0 a 100 em 3 segundos E olha Dá uma olhada Como é que eu fiquei Fiquei maluco na velocidade Imagina um Tesla, por exemplo Isso aqui, ó Que tá design prior e tal Esse Tesla, guys Ele faz 0 a 100 em simplesmente 2 segundos É um foguete, irmão Mas assim Eu não vim aqui pra elogiar a loja, não Ô, Josie Josué Eu quero falar com o Elon Musk Porque eu comprei o meu Cybertruck Tem 3 anos E ele ainda não me entregou O que que tá havendo? Infelizmente, você não pode falar com o patrão O patrão não quer entregar o Cybertruck Ah, não posso, irmão Eu vou lá falar com ele sim, parceiro E ninguém vai me pedir Tá maluco? Senhor É a última vez que eu aviso Senão eu vou ter que chamar o segurança Meu parceiro Esse carro custa mais de 89 mil dólares Meu amigo Vlad comprou ele por 89 mil dólares E não recebeu ainda Vlad tá bravo com o Elon Musk Eu vou resolver isso aqui, irmão Eita, errei Toma Eita Tá louco de aço? Que isso? Ah Resolvi no tapão Pronto, pronto, pronto Elon Musk Eu vim falar sobre o meu amigo Vlad Opa, Elon Musk Tudo bom, cara? Seguinte Eita Quanto dinheiro, cara? Você vai entregar pra nós o Cybertruck ou não vai? Já são três anos e não tem nenhuma resposta, irmão Não, não Agora, agora não Meu parceiro, você não sabe o que está mexendo Polícia, polícia Calma, calma, calma Tranquilo Eita Ai, Elon Musk, a gente vai ter um problema, hein, parça Pessoal Tá totalmente trancado Eu imaginava que ia ser mais fácil logo de cara, pessoal Diferente da Lamborghini, esse aqui vai ser um pouco mais complexo Tá, aqui já é um lugarzinho um pouco mais, né, delicado, privado Mas tá aberto, mano Não foi muito fácil passar pela segurança Tá, e aqui tá totalmente tranquilo de entrar, guys Tem o pessoal trabalhando Deixa eu ver, deixa eu levantar o drone que é mais fácil Ah, tem um segurança aqui Tem um segurança... Ah, o Cybertruck Tá, o problema é como é que eu vou pegar lá em cima É, vamos ter que pegar outro Tesla por enquanto... Opa Beleza, vou aproveitar isso aqui Os segurança estão olhando pro outro lado Tranquilão Será que isso aqui abre? Hum, essa porta é trancada, pessoal Tá, aqui tá tudo trancado, aparentemente Deixa eu ver se tem alguma coisa nessa garagem Não, tá fechada, véi Rapaz, eu acho que vai ser esse caminhão mesmo Com licença, vai ser esse caminhãozinho Não tem um trailer aqui, mas tá bom, mano Só o caminhão já resolve Ih, disparou alarme já Ai, Cacilda, valeu, falou, rapaziada Nossa, mano, tamo com o Tesla C, meu Não tava dando tanta importância pra ele Mas esse carro aqui, pessoal É muito massa esse caminhão, na real Pra quem não tem nem ideia do que eu tô falando, guys Seguinte, a maioria dos caminhões Pelo menos os caminhões que eu conheço E tal, os que eu já dirigi São basicamente manual São várias marchas Você tem que ter, inclusive, caixa e tudo mais E é duro, é complicado Imagina isso aqui Caminhãozinho automático GPS e dirige sozinho Vamos ver o 0 a 100 dele Só pra você ter uma ideia Uma BMW, igual a minha vermelha antigamente Fazia 0 a 100 em 4.8 segundos A minha RAM faz em 6 Um carro normal, geralmente, faz em 10 segundos Vamos ver o Tesla, o caminhão Vai, acelerando Bora, 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 bora 4.2 segundos Ele fez 0 a 100, mano Que bizarro, cara Pô, dirigir o caminhão assim Acaba sendo muito fácil, cara Foi só 200 por hora Com o caminhão, mano Só no GTA V do Scorpion Eita, preula Eita Capotei o caminhão Aí, galera Estamos aqui agora em outro dia E olha, eu acho que a segurança da Tesla Vai estar bem melhor Porque o pessoal não vai bobear, né, mano A gente já conseguiu roubar uma vez o Tesla Eles não vão deixar a gente conseguir roubar De novo Ao menos Era o que eu gostaria Mas não acredito que vai ser assim, né Olha Portãozão logo de cara Eita Quebrou um negócio ali em cima, hein Tá desmontando a loja E aqui tá totalmente fechado Tem até grade, cara Como é que eu vou entrar sem chamar atenção, pessoal? Aí que dá a situação Cara, eu vou ligar pro Lester aqui Pra ver o que ele pode fazer Alô, Lester Seguinte, mano Deixa eu falar Eu tô aqui na Tesla Tem alguma forma de eu entrar nessa loja aí Mais fácil? Porque eles trancaram tudo, cara Franklin, se você tivesse me avisado antes Agora não dá pra desenvolver nada Eu acho que no modo furtivo Você não vai conseguir, não Vai ter que ser quebrando algum vidro Vamos lá, pessoal Quebrando vidro, então, né Ai, meu Deus Eu espero que isso aqui funcione, pessoal Joga Tá O vidro não quebra tão fácil Mas tem uns explosivos aqui, guys Se bem que eu posso usar isso daqui Pra explodir um vidro Vamos lá, então, pessoal Torcer pra que isso aqui funcione Beleza Explode Ai, tomando bala Cacilda Eita, perola Vai explodir logo, mano Pronto Top, 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 top Caraca, guys Eu pensava que a segunda missão Não ia ser difícil, velho Mas, pelo visto, vai ser Porque vai ter muita trocação de tiro aqui Você é doido, doido Olha só quantos seguranças e tal Cacilda, velho Tá, pera aí que eu vou ter que usar colete E esses vidros blindados aí na Tesla Não foram uma boa coisa, não, hein Beleza Consegui eliminar dois aqui Tem mais aqui, ó Foi O vidrozinho ele desmontou Não chegou a quebrar, mas desmontou Põe uma blindagem forte nisso, hein Simbora, guys Agora a gente tem que escolher a próxima Tesla Que a gente vai querer Tem muito, mano Tem um Tesla Model X aqui Tem um Model S ali Tem um Model Roadster, né Aliás, tem um Roadster ali E o Tesla Model S Played Ai, caramba Qual que eu escolho, guys? Ai, eu vou no X Que ele tá pertinho aqui da gente Ué, eu pensava que ele abriu as portas Estilo gaivota? É, pra ver se não Ai, ai, ai Vai Vamos quebrar esse vidro Não deu certo Vamos de novo Cacilda Sai fora Segurança Quer saber, irmão? Não quero mais esse Tesla, não Eu pensava que ele ia abrir as asas no modo do Gaivota Ele não abre Eu vou pegar o outro Eu acho que eu vou de um Roadster mesmo, guys Que o Played tá muito longe Bora, 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 bora Ai Beleza Boa Conseguimos quebrar o vidro Eita Nossa, o Tesla tá tudo acabado, guys Mas aí Ele é o Tesla com o volante cortado, né Mas ainda assim, esse carro tá todo lascado Mas é muito bom ainda Uh, uh, uh Pega, moleque Vamos fugir, mano Vamos ver se ele é bom aqui nos terrenos mais com grama e tal Olha o folhozinho dele Que pequeno, guys Que fofinho Tá, vou dar um jeito de fugir dessa polícia E ver o que vai sobrar desse carro, véi Ai, droga É, guys Não sobrou muito no carro Eu tô sentindo uma dificuldade enorme dele de fazer curva Eu não sei se é porque eu destruí tudo e tal Ou se é porque tem muita eletrônica Mas, ó, curva ele não faz direito Você vê que ele tá tentando fazer curva 150 por hora, né Mas, ó, Lamborghini fazia Bom, vamos lá, pessoal Já que esse carro aqui, ó A gente já acabou com ele Eu acho que tá na hora da gente testar a resistência de um Tesla Vamos ver se ele vai tomar nota 5, né, pessoal Simbora Ó, tá aqui um triturador E a gente vai só entrar E seja o que Deus quiser, irmão Ai, ai, ai Bom, até agora tá tranquilo o triturador Hum, agora deu um porradão aqui Vamos ver o jeito que vai sair esse carrinho aqui, cara Ai, tomei um ali que foi feio, hein O problema é quando bate nessas coisas ali do lado Nossa, olha o estado da Alteza, velho Nem um minuto aqui dentro e já tá nesse estado E nem tomamos porradão tão forte ainda Ainda Ai, esse aqui foi meio forte Vamos tentar sair daqui agora, pessoal Acho que já deu de porradão no Tesla, né Daqui a pouco ele vai explodindo Vai mais ter Tesla Ai, ai, eu acho que eu preciso sair agora, pessoal Uou Olha o estado do carro, guys Tá irreconhecível, mano Com uma latinha de sardinha Olha isso, cara Foi mal Elon Musk Mas esse carro aqui eu acho que já era Guys, começou a levar pra caramba aqui no GTA Deve tá frio pra caramba pro Franklin E dá uma olhada pela frente agora Tá impossível entrar Simplesmente eles botaram a proteção e tudo Além do vidro blindado Agora tem portões A loja, assim, tá mais feia? Tá Porém, pra eles tá mais seguro, né E pra eles é isso que importa Só que o Lester dessa vez vai nos ajudar Lester, qual que é a situação? Franklin, entrar normal não vai ter como Mas eu instalei um guidato pra você Perto do cassino Vai até ele Tá, eu acho que é esse daqui Que ele comentou, guys O problema é como é que eu vou Pra loja da Tesla Porque é bem alto o lugar Onde é que tá o... É bem... O cassino tá lá em cima A Tesla tá lá embaixo Se eu pular Franklin não sobrevive, não O negócio vai ser de subir Tudo isso daqui agora Tá bom, agora... Ô, Lester Como é que eu vou fazer Pra ir pro cassino? Porque eu tô meio alto, sabe? Bom, eu te dei um dispositivo secreto aí É basicamente um guarda-chuva Só que testa aí Como é que é? Você quer que eu pule daqui Com um guarda-chuva? É É pra funcionar Ai, meu Deus Bora Eita Caraca, ele quebrou todas as pernas E se funciona pra derrubar isso aqui Tá maluco Aqui, Lester Mesma coisa? Nessa parte aqui o vento é tudo errado Se você utilizar Vai se lascar todo Aí eu preparei um rapel pra você Rapel? Mas não tem rapel aqui? Ih, parece que tem sim Nossa, que da hora, velho Pega Rapel de corda branca ainda Que da hora, moleque Isso que é invasão na loja da Tesla Tá, e agora, Lester? Franklin, apenas quebra o vidro Positivo Ah, esses vidros aqui não estão blindados nem nada Esse vai ser de boa, mano Eu espero, né? Eu vou tentar jogar alguma coisa aqui, pessoal Deu certo Conseguimos quebrar o lugar aqui Não da forma como eu gostaria, né? Que eu não queria chamar tanta atenção Mas deu certo O problema é que o Franklin tá tentando pular isso aqui, cara Que ódio Aí Quase Foi, 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 foi Aí Nossa, era só pular o vidro Agora eu fui burro Tá, guys A minha meta agora é o Tesla Model S A priori Aquele amarelo ali Só que ele tá muito longe E eu acho que não vai ter como não, guys Meu irmão Vou pegar aquele vermelhão ali, então Uh Bora Destruir os Tesas Ah, é muito segurança, irmão Ai, minha vida Minha vida já foi pra menos da metade Bora Vamos com esse vermelhão aqui Primeira vez que eu vejo o Tesla conversível Que da hora, cara Ó Bonitão, inclusive Volante meia lua, né? Bonitão também Top Que isso Ele é rápido, hein, guys Só ouça o barulhinho do motorzinho do Tesla Ó Ele não tem barulhinho, não Que da hora, cara Esse carro é muito vaso Eu não vi que não vai ter motorzinho elétrico, né, guys Eita Velozes Furiosos Pega, rapaz Vamos guardar essa máquina da nossa garagem E bora pro próximo Tesla Que eu quero pegar o carro mais rápido do mundo Homologado aí pras ruas, né O Tesla Model S Play, sim, bora Eu descobri que a segurança da Tesla é melhor à noite Mas os caras acham que a gente só vai roubar de noite, Franklin Então vamos roubar durante o dia Eu quero ver um buraco da rua até a dentro da Tesla Vou te mandar localização Que isso, véi Nossa, mano Na moral, o Lester é de outro planeta, cara Nem precisa de localização Já tá aqui, ó Uma escavadeira Um buraco E muita alegria Que top, véi Cê tá maluco Bora, mano Vamos entrar aqui Partiu Invadir a Tesla Vai dar pra passar muito carro aqui, pessoal Olha o tamanho desse buraco Tá Ahn Oi, segurança Tudo bom? Então, com licença Mas é que eu vou pegar e emprestar no meu Cybertruck Dá uma olhada nessa máquina, pessoal Ai, ai, ai Ah, o vidro é blindado Ciber Oxi Vai mais uma mentira do Elon Musk Ele falou que esse vidro era blindado, guys Pelo ver se é blindado, coisa nenhuma Ih Tamo de Cybertruck, mano A caminhoneta que simplesmente dá pau em um Lamborghini Avetador Uma caminhoneta que faz era sem papo de, acho que é 3 segundos, 3 ou 4 Só sei que Lamborghini é mais lento que uma caminhoneta desse tamanho Vamos apreciar um pouco essa obra de arte Ó, vocês terem uma caminhoneta dessa aqui, guys? Comenta aí No interior é muito simples, cara É um volante e um painel Nada mais Só que ele dobra todos os bancos Tem lugar pra carregar o quadriciclo atrás Eu acho que eu consigo, inclusive, abrir, ó Olha só que massa Essa plataforma aqui, ela desce inteira essa rampa, sabe? Pra você só botar o quadriciclo em cima Bem tranquilo Essa daqui é top, só que, véi Não vai dar pra gente apreciar muito essa máquina agora, pessoal A gente vai ter que guardá-la aqui Eu vou deixar na casa do Lester mesmo E vou aproveitar aquele buraco lá pra gente pegar outra máquina, né? Simbora Bora, partiu entrar Ai, que isso? Filha da mãe? Quem que você é esse maluco aqui, véi? Ô, Lester, tem gente aqui no nosso buraco E essa fala foi estranha É, parece que os families descobriram esse buraco e tentaram roubar uns Teslas Ah, não, véi Roubaram todos os Teslas, mano Que merda Tá, pelo visto, não Botaram o caminhão novo aqui Peguei um pouco de cover aqui, pessoal Uh, brabo, mano Tá, agora já tá com um pouco mais de vida também Tá no cover, tô com o colete Vai ser legal essa brincadeira, hein? Top Ah, olha só Tem uns raios laser agora Tá, o problema é o seguinte, guys Esses raios laser aqui Eles são praticamente mortais É hit kill Então se eles me acertarem, eu tô lascado Deixa eu pensar como é que eu vou passar Beleza Vai, continua aqui, mano Invasão da loja Teslas Opa Moscou, hein? Jacareca da mole vira bolsa de madame Ai, já era o Teslas Model X Já Nossa Sobrou justamente o que eu queria Bora, 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 bora Vou apanhar essa máquina aqui, guys Ai Passar de traseira aqui pra não acertar o Franklin Bravo Hum, cacilda Beleza Botei o Teslas no buraco Agora é só meter o pé, guys Você tá doido, doido Teslas Model S Play ainda, guys Sim, bora Vamos ver o 0 a 100 E 1.3 segundos do GTA Com o design aqui, ó Tesla Prior Tá maluco, mano Aqui é muito mais rápido O limitador dele, guys Tava em 260 Eu vou remover esse limitador Colocando 1.900 km por hora Ou 1.900 cacetada Vamos ver como é que ele vai desempenhar agora Acelera, Teslinha Nossa, 280 por hora já Ó, vamos acelerar mais aqui 300 350 Que isso, cara Pra testar isso aqui de verdade, guys É só na Mega Rampa, mano Partiu Mega Rampa com o Teslinha Pra ver a velocidade máxima que ele vai chegar E também se ele consegue atravessar o mapa Uhul 500 por hora na Mega Rampa Oxê Tesla tem modo segurança de paraquedas Com o grande sucesso dos roubos Agora chegou a vez de ir atrás da grande Ferrari Pessoal, é o seguinte Eu tô chegando aqui na loja da Ferrari Aqui no GTA Uma das lojas, né Existem várias e tal Porque hoje eu quero dar uma olhada Uma revisada no meu carro Na real tem que fazer a revisão A cada 10.000 km Então, ó Vamos chegar aqui Ver o tratamento VIP Que a gente vai receber Vixe Tá lotado Não vai dar nem pra entrar Com a nossa Ferrarezinha, mano Olha as máquinas que tem aqui, pessoal 458 Itália Ferrari F8 Tributo Cara, eu sou fã da Ferrari Meu sonho um dia É ter uma 458 Itália vermelha Desse tipo, cara 2014, 2015 Ó uma 458 De, sei lá Acho que deve ser 2015 também Essa daqui é uma 250 Cara, esse carro aqui vale Mais de 10 milhões de dólares, velho Esse é um clássico Temos aqui A Puro Sangue A nova SUV da Ferrari Que top Cara, eu acho que eu posso até falar Aqui com o vendedor Pra ver se eles não me vendem Uma nova, mano Eu gostei da Puro Sangue Você que é o Sr. Ribeiro, então Sr. Ribeiro, deixa eu te falar Eu gostaria de comprar uma Ferrari nova Pra aumentar minha coleção e tal Qual que você acha que é mais indicada Pro meu perfil? Pro seu perfil? Nenhuma! Como é que é, meu querido? É assim que você fala com o cliente? Olha o que você fez com a Ferrari Ah, sim Essa aqui é a minha Ferrari Eu que fiz isso Eu peguei, mudei as rodas Deixei ela toda diferentona É meu carro Quando você compra a Ferrari Você assina um documento Que não permite você fazer qualquer alteração A não ser dentro da própria Ferrari Ok, ok Eu não sabia desse documento Mas eu não entendo por que Que eu não posso modificar O meu próprio carro Não, você não pode A gente já bloqueou o Justin Bieber Por ter feito isso E muitos outros famosos Você acha que a gente não vai bloquear você? Caia fora dessa loja E nunca mais volte Vai comprar sua Porschezinha de nada Caraca, irmão Só não te quebre na porrada aqui Porque tá cheio de segurança Mas, parceiro Nunca mais fala dessa forma comigo Você vai ver que eu vou ter uma Ferrari nova Sim, sim e sim Eu vou voltar aqui, guys Lendo os queridos do Zed Que score Bem-vindos, pessoal Vocês viram o que aconteceu aqui? Vocês viram o jeito que a gente foi tratado Pela segurança aí Da Ferrari Mano, vocês sabiam disso daí? O Justin Bieber, inclusive Ele foi bloqueado de comprar qualquer Ferrari Por conta que ele modificou a dele Eu não sabia que você podia Se você comprasse um carro E modificasse pro seu bolso pessoal Você era bloqueado da marca Nem sabia que podia fazer isso daí No Brasil, até onde eu saio Você não pode bloquear um cliente De comprar um item da sua loja Sabe? Isso aqui é um item, né? Um super carro Inclusive, dá uma olhada Isso aqui Uma Ferrari F8 Toda enferrujada Isso aqui Eu acho que vai pra caçamba de lixo Bom, guys É o seguinte Eles não vão deixar eu comprar Então eu vou arrancar outra forma De conseguir um carro novo Foi uma péssima ideia Pra essa galera da Ferrari Se envolver aí Com o grande Franklin Clinton, né? Bom, vamos levantar o nosso drone aqui Conhecer um pouco mais essa loja Essa aqui não é a única loja da Ferrari Que a gente vai ver hoje e tal Mas vamos dar uma olhada Primeiro como é que é Ó Dá pra ver que tem uma entrada de boa Aqui em cima E dá pra gente entrar aqui por trás Pelos fundos Na frente dá pra ver que tem um segurança armado Então me parece muito interessante A gente ir pela frente Ai, droga O portão tem senha, cara Se pá, dá pra eu passar por baixo Do portão, véi Deixa eu... Ô Meu Deus, o portão tá aberto Tá, tem uns clientes Que não saíram da loja ainda Tem um segurança aqui Eu não quero chamar atenção logo de cara, guys Eu acho que vai ser aqui pela lateral mesmo, pessoal E ó Parece que eles mudaram os carros aqui da noite agora Todos eles estão a maioria vermelho e tal Meu irmão, eu acho que se eu pegar aquela Ferrari clássica ali De 10 milhões de dólares Vai ser uma coisa boa O negócio vai ser eu entrar aqui, ó No modo furtivo Hum, tem esse spotlight aqui, guys Eu acho que aqui é meio que câmera Deixa eu tentar hackear uma câmera Hum, a câmera deles parece bem ruim, pessoal Olha isso Pega só a vista dessa Ferrari Uh, uma Ferrari da polícia aqui da Rora Pega só a vista daqui Parece que não tem visual nas extremidades Então, ok Dá pra gente vir por aqui, ó Tranquilão que o sistema de alarme não vai nem tocar A loja da Ferrari é muito fácil de entrar, véi Ó Eu tô me passando aqui como um cliente que ficou na loja Ah, com licença, com licença Ô, base da segurança, tudo bom, mano? Opa Aqui, ó Eu só... Ai, ai, deu errado Era pra dar um soltão no segurança Deu errado Bora, 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 bora Ai, ai, não, não destrói meu carro não, parceiro Não destrói meu carro novo Uh, uh, uh Dá uma olhada nisso, galera Ferrari 250TS Uma clássica máquina da Ferrari, cara Antiga e que pega mais de 200 por hora Imagina você ir pra praia com uma máquina dessa, pessoal Tração traseira, uma antiguidade clássica Ai, só não quero que a polícia me pegue, né Ouve o barulho desse motor A troca de marcha é muito linda Ui, nossa, quase que eu bati em tudo Uh, uh, uh Aqui é Scorpio, ó No drift Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Nossa, quase que riscou, mas não riscou O problema, cara, é que como é uma Ferrari antiga Vocês podem ver que ela não tem a mesma estabilidade das Ferrari de hoje e tal A curva dela, ela faz muita dificuldade Freio também não tem Tem motor, tem tudo, mas não tem ABS, não tem freio Cara, tem nada, esse carro aqui é da antiguidade mesmo, velho Ai, merda Tá, pessoal, vou ter que dar um jeito de me esconder aqui Pra eu guardar essa Ferrari aqui e a polícia não pegar Simbora, pessoal, ó Tem uns lugarzinhos aqui secretos que dá pra gente se esconder, velho Ó, que máquina, mano Só vai ter que aplicar um martelinho de ouro depois, né Pessoal, voltei que já pro segundo dia da Ferrari Olha, pessoal, eles estão aqui em processo de construção Porque eu acho que a Ferrari nunca foi roubada na vida, né Então eles não sabem nem o que fazer direito, mano Botaram segurança agora com metralhador ali na frente Tem uns trabalhadores na frente também Botaram, secaram os portões O que não é muito esperto, né Porque tem um vidro e o vidro é vidro, é fácil de quebrar E aqui atrás, ó Caramba Aqui atrás botaram um portão E esse daqui não abre nem que a pau, guys A gente vai precisar de uma senha Pra conseguir abrir ele Então Caramba Tá, tem policiais ali dentro também Possivelmente pegando a testemunha dos seguranças Pra entender o que aconteceu Tá, guys, a minha estratégia vai ser entrar de alguma forma na loja da Ferrari E pra próxima noite Eu vou precisar também saber como que eu vou abrir esse portão Então eu já tenho que pegar os códigos do portão também, sabe Ah, vamos lá Vou procurar alguma forma Bom, pessoal Isso aqui vai funcionar, mano Ainda bem que eu trouxe meu guarda-chuva, né Tava chovendo Falei, vou trazer ele Subi no topo do prédio Loguei o apartamento ali E agora Descendo aqui na Ferrari Tem uma câmera bem aqui Isso aí não é legal Tá tudo falhado essa construção Tá, vou dar uma volta nessa câmera Isso aí não foi uma boa ideia Tá Eu tô num lugar que eu não gostaria de estar agora Como é que eu meto o pé daqui Ai, consegui, guys Foi difícil Mas o parkourzinho, né Nada que o parkour não resolva Tá, flanquei a câmera Não deixei ela me pegar Agora eu venho aqui, ó Vamos cair pros escritórios da Ferrari Hum, mas tem o segurança aqui Como é que eu vou botar ele pra dormir? Não, acho que não precisa, mano Acho que se eu vier aqui pelo canto Dá pra gente chegar lá Bem quietinho Segurança, não tá vendo nada Calma aí aqui, ó Com licença Dormiu Boa noite Agora é o seguinte O parceirinho vem aqui Não fala nada, irmão Não fala nada Aqui, ó Mão na cabeça Nossa, quanto dinheiro aqui Opa Tem as chaves de uns carros aqui Tá, legal Vamos pegar essa chave aqui Olha só o que eu encontrei, guys Aqui nas notações Senha do portão novo 8223 Tá, isso aqui vai ajudar pro futuro Agora vamos dar um jeito de pegar o nosso próximo carro O que vai ser, guys? Mano, eu acho que vou pegar que eu sempre tive o sonho, véi Ferrari 458 Itália Ui, vamos vir pra cá Com licença Vai, vai, tranquilão Olha lá os policiais conversando Vai, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo Tá, vamos desbloquear esse carro Boa Tá, agora é só entrar na máquina e ligar Será que faz muito... Faz muito barulho Vou meter o pé daqui Quebra o vidro Ah, tá, o vidro é blindado Que ótimo Sai fora, rapaz Sai, sai, sai Segurança Ai, merda Destrua minha Ferrari Hum, droga Ah, eu preciso conseguir quebrar esse portão, pessoal Ai, pensa no portão forte Aê, pô Toma, vidro Ih, uh Sai de lado da chuva É Ferrari, né, irmão Que isso Vocês viram como é que sai de lado? Caraca, parça Pô, meu sonho de carro aqui no GTA Só de poder estar dirigindo o GTA Já é uma grande alegria, sabe Que massa, mano Quem sabe o de Renato Garcia Deixa eu dirigir a 4, 5, 8 dele, né Prometo não fazer isso aí na vida real, Renato Tamo de volta na loja da Ferrari, guys E eles melhoraram muito a segurança Só aqui em cima tá impossível entrar Tem militares e tudo mais Aqui na porta Não tem nem o que falar E botaram cerca nos vidros Mano, praticamente impossível Porém, guys Esqueceram de um detalhe Eu tenho a senha desse portão Caramba, segurança vai me ver Ô, Joe, fiquei sabendo que a gente vai ser transferido pra nova loja Pois é Essa daqui tá sendo roubada muito fácil Eles vão tirar todos os carros daqui Hum, merda Isso não é uma coisa boa, guys Vão tirar todos os carros daqui E se botarem numa loja mais segura A gente tá lascado Ai, ai, ai Tá, vamos aproveitar o que tem, mano Ó, aqui o que eu tô vendo Tem uma F8 E uma Porto Fino Meu irmão, vamos fazer o seguinte Vamos botar a senha nesse negócio E bora lá Pelo que eu lembre Era 8223, né É, parece que funcionou, pessoal Bravo Segurança, mão na cabeça Não vai botar, vai tomar Vamos ver, ali tem mais Tem em cima Já foi, agora tem o que da esquerda Ai, ai, ai Ai, quase que eu acerto a Ferrari Ai, toma, 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 toma Vocês nunca mais vão me bloquear de comprar coisa aqui, não Quer dizer, a gente deve tá super bloqueada agora, né Mas, é isso Nunca mais bloqueei ninguém Hum, tem essa Ferrari da polícia aqui Que eu queria muito também Mas não, esquece Eu vou pegar Não é Porto Fino, é puro sangue A nova SUV da Ferrari Essa que eu vou pegar Brava demais Você tá maluco, pessoal Ai, vamos ter que passar aqui por cima da tributo Vai, bora Abre, 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 abre Pega, pessoal Ó Tem aqui até o holograma na frente Que massa A SUV é mais rápida do mundo, cara Se não me engano faz 0 a 103 segundos Ai Galera, pra não ter muita enrolação Eu já vim pra próxima loja também Pra não deixar eles construírem tudo muito rápido e tal Porque, ó Acabou de abrir essa loja aqui Acabaram de transferir os carros E olha o jeito que tá, mano Já tá toda transformada Toda protegida Mas olha que legal Aqui em cima tem umas fotos das Ferraris Tem a logo da Ferrari Essa loja que é bem mais bonita, por sinal Ó a 458 ali atrás também Top, cara Aqui logo de cara que a gente tem uma Ferrari Enzo Eu acho que é Enzo, ela é a Ferrari Aqui a gente tem a clássica Foi transferida pra cá Essa daqui, se não me engano É uma 488 Spider E olha só aqui, ó Ai, eu deveria ter esperado isso aqui, véi Uma puro sangue vermelho Que maravilhosa Tá, não vamos olhar Nossa, tem até uma Fórmula 1 ali Tá, eu não vou olhar muito Eu só vou entrar nessa loja Mas eu acho que tem um vidro aberto ali Tentar entrar por cima, véi Irmão, por onde que eu vou entrar nessa loja, guys? Pessoal, eu ia tentar entrar pela parte da Lamborghini Mas dá uma olhada nisso aqui, ó Tem uma Ferrari amostra aqui, véi Que massa Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou entrar nessa loja da Lamborghini Que tá abrindo Eu vou entrar daí na Ferrari E vou meter o pé Ó, e aí, meu querido, tudo bom? Com licença Peguei seu carro aí emprestado Ah, valeu, falou Bora, 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 bora Ai, eu só não sei como é que eu vou roubar as outras Ferraris Mas, ó, meu Deus, isso aqui é muito rápido Que isso, 300 por hora já? Uhul Deixa eu botar o jogo aqui de dia, guys Dá uma olhada aqui Que carro lindo, pessoal Que isso, mané Na real, eu não curto classe tanto modificada Eu acho Ferrari original muito linda, sabe? Mas, não tem como falar que isso aqui não é bonito, sabe? Eu achei muito top Vamos ver a velocidade máxima dessa bichinha aqui Vamos ver se é forte mesmo esse carro Ó, 300 por hora já Aqui vai ter uma curva complicada Nada é complicado pra mim, rapaz Pega, que é Scorpion Gamer? 360 E dá uma freadinha aqui, ó Nossa, passou as pandas Bora, bora, bora Ó, o momento da gente ver se vai chegar aí 400 por hora É nessa arrancada aqui, ó Simbora, mano Se não chegar aqui Não vai chegar nunca Ó, 340 350 370 Rapaz Eu acho que vai, pessoal Eu acho que vai 400 Ai Cacilda Bom, bateu 400 e bateu o carro também Eita Ah, isso aqui Um martelinho de ouro resolve de boa, pessoal Ih Eu acho que não Eu percebi, pessoal Que a segurança da Ferrari Ela é muito maior De noite do que de dia Então eu falei, ué, por que não roubar de dia? Então, ó, guys Estadei uma escada de madeira aqui, ó Bem podre E, ó, o vidrozinho tava aberto aqui Pessoal Moscou Entrei na Ferrari Segurança não viu E, ó, olha aqui, ó O cavalo da Ferrari O puro sangue Você tá maluco, mano Inclusive, pra quem não sabe O Mustang é um dos meus carros do sonho Ele tem um simbolozinho, assim, de cavalo Porque o nome Mustang, ele vem de um cavalo Mustang Cavalo raro e tal Cavalo brabo também Tá, bora Temos aqui a puro sangue Toda vermelhona Temos ali a 488 também Vamos lá, Ferrari Eu sou fã dela, pessoal Tanto carro da hora Eu vou escolher a Ferrari de Fórmula 1 E eu não sei se a gente vai conseguir pegar a Ferrari de novo aqui, guys Porque a forma como eu vou sair vai ser louca Não liga, não liga Espera um pouco pra ligar Segurança Foi mal Eu sei que isso não tem nada a ver Mas agora tá na hora da gente abrir isso aqui, rapaz Ah, não, peraí Quebrou Aqui, quebrou umas coisinhas Quebrou, 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 quebrou Ai, fora, 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 fora Merda Vai Uh, uh, uh Rampinha da Ferrari Pega, rapaz Esse aqui é rápido, hein E olha a estabilidade do carro É a Ferrari, irmão Não tem nem como, ó Ó, que da hora, velho Ó a curva, como é que faz? Nem desliza Agora com a coleção de super carros completa Chegou a vez da grande BMW Vamos ver as máquinas que tem por aqui, ó BMW, mano Vários seguranças armados Deixa eu subir o drone aqui Olha o tamanho dessa funcionária Eu acho Que é a maior funcionária que a gente já viu até hoje, pessoal Opa, chefe Tudo bom, meu querido? Deixa eu te falar Tá aberto? Tá aberto, sim Pode entrar Sinta-se em casa Pô, cara Gente boa Geralmente os seguranças são mó grossos e tal Fala, não pode fazer isso Não pode fazer aquilo Ó, tem uma galerinha assistindo um videozinho aqui O que vocês estão assistindo na televisão, galera? Olha que vídeo da hora, mano Nossa É a minha BMW 235, cara Ó o pessoal fazendo drift no meio da rua, mano Quatro BMWzinha vermelha igual a minha, cara Olha que saudade desse carro, velho Não vou nem assistir muito pra não chorar, pessoal Nossa Vamos lá Vamos ver as máquinas que tem por aqui Logo de cara Uma M3 da Denduza Só que tá com um body kit aqui Sensacional Essa aqui é a nova M3, guys Que ela veio com os dentes maiores Carro brabo Tem mais de 800 cavalos Eu andei numa dessa, inclusive Aqui do lado É uma I8, né? O carro que eu acho que o primeiro youtuber até foi o John Voggs Há um tempo atrás Essa daqui, ó Inclusive, cara Se você abrir a porta Ela abre no estilo gaivota Olha que massa Tá moscando, irmão Quem deixou você encostar na porta, hein? Calma aí, cara Eu vim aqui, eu sou o cliente, pô Se tu fizer isso daí de novo Eu vou acabar contigo, entendeu? Caraca É assim que trata os clientes Fechou, então Ó, vamos voltar aqui A fazer nossa apresentação Essa daqui é uma M2 também Essa daqui é uma M3 vermelha Caraca Só tem máquina, velho Bom, vamos vir aqui depois Pra dar uma olhada nesses carros Porque eu não gostei da forma como a segurança me tratou Então, eu acho que eu não vou comprar nada Tá, noite aqui agora, pessoal E pra quem não sabe como é que funciona esse tipo de vídeo É o seguinte A cada noite que se passa Mais difícil fica de roubar os carros Porque eles aumentam a segurança e tudo mais Então a gente tem que aproveitar agora Pra pegar os carros que a gente mais quer Então sim, bora, mano A segurança do local não deve estar forte agora Mas eu arrisco dizer que na entrada Vai ter aqui meio que uns alarmes e tal Então, de carro eu não vou entrar não, mano Eu pretendo ir assim, no modo furtivo Chamar o menos atenção possível Ó, aqui, guys Parece que tem um gerente ali, né Sentado Do lado tem o segurança O segurança também do dorminhoco Eu vou vir por aqui, ó Caraca, nem de cara com segurança, velho Tá, guys Eu acho que eu consigo pegar Não sei Cara, não tem pra onde eu ir E segurança vai me ver de qualquer forma Meu irmão, eu acho que vou tentar dar um choque nele, guys Acho que vou fazer o seguinte, guys Eu vou pular e vou tentar docautear ele Sei lá Caramba Ah, velho Caiu no buraco Buguei Ou não Nossa senhora Eu caí no buraco Que dá pra dentro Da funcionária Que top, moleque Tá Já passamos pelo segurança da frente Daí é uma coisa boa Aquele outro segurança Eu acho que ele tá me mostrando Então tá tranquilo aqui, ó Ok Se alguém vier questionar Eu vou falar Sou cliente e tal Vamos ver se vai dar certo Essa brincadeira, né Ó, por enquanto Ninguém tá enchendo o saco Tão deixando eu passar tranquilo Ai, que bizarro, véi Tá, agora eu venho aqui, ó Lá, 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 lá Vou venho entrando Tranquilo Vou pegar uma chavinha emprestada Lá, 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 lá Ih, guys, tem uma BMW X6 ali E uma M3 aqui também Nossa, uma antigua Numa clássica Deve valer um monte isso aqui Esquece as outras, véi Encontrei a minha M235, cara Ih, ah É, pera aí Essa aqui não é a M235 Isso aqui é uma M4 Irmão Dane-se Vai ser essa aqui mesmo Porque ela parece muito a M235 É igualzinha, pra falar a verdade, guys Eu acho que a M235 que tá aqui Seria aquela da direita Ih, caramba, do farolarme Hum, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Valeu, falou, seguranças Ih, ah Mete o pé, Scorpionzinho Tá, o primeiro dia, mano É muito fácil Tem nem comparação Agora os outros dias vai ser um pouco complicado Vamos fazer igual o vídeo ZDM235 agora, pessoal Esperei dar aqui o pôr do sol Tá bonitão Cara, isso aqui é igualzinha a minha, mano Só que a minha tinha os detalhes pretos e tal Mas o modelo é praticamente igual Ó, no drift É, deu ruim Eu vou descer isso aqui no drift agora, pessoal Eu espero que funcione, ó Peguei freio de mão ligado Ó, 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 ó Hum, papai A gente perde a traseira, mas não perde a manobra, ó Continua aqui na pista ainda Mas o driftzão Nossa, foi bonito Só... Hum, aqui deu ruim Eita, deu ruim nada? É Scorpion Gamer na voz, papai Pega Bom, então o nosso primeiro carro Vocês já viram que é um carro muito da hora Uma M235, tração traseira e tal Monstra pra fazer drift Vamos pro nosso próximo carro Que é o M235 aqui, ó Isso vai ficar pra sempre no coração Franklin, é o seguinte A BMW melhorou a segurança Agora se tem portão na frente Mais seguranças Tem grades E tá mais difícil de entrar Só que ainda tem uma forma fácil Eu desenvolvi uma moto especial Pra você usar nessa missão Você vai entender pra quê Essa foi a mensagem que o Lécio mandou pra gente, pessoal E olha só a motinha que ele desenvolveu Motinha, né? Bom, é óbvio que tem que fazer, né? Tô com um pneu gigante Tô com uma moto pequenininha Pneu gigante O que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou saltar por cima do telhado É a forma mais fácil Porque a gente não tem que trocar tiro com seguranças Nem nada do tipo Então, ó Ué Ai Tá bom, tá suave Vai ser uma pena Que tem que deixar essa moto aqui Eles encheram de segurança lá E às vezes não botaram aqui em cima Quer dizer, botaram Uns pés rapados aqui, ó Que não vão ver nem dar Onde ir? O outro foi de vale E olha essa BMW aqui Pega, moleque Caraca, isso aqui é monstro, mano Literalmente BMW, carro monstro Valeu, falou, irmão Depois a gente volta pra entrar Dentro da loja ali, né? Uh Top, 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 top Que carrozinho massa, mano BMW, monstro Vocês nem imaginam Onde é que eu trouxe a BMW agora, guys? Vai ter que saltar Por diversos barcos Se eu errar o salto A BMW Dado vai cair na água E acabou pra ela Se eu acertar Eu acho que eu ganho o ego, né? Vamos lá, BMW Não me decepciona Top, top, top Eu tava aí na suspensão disso aqui Acelera o carro Nossa, que interior feio Acelera, BMW Eu espero que dê certo, irmão Meu Deus Vai passar Eita Prila Ai, o que eu fiz? Meu Deus Eu pulei no carro Não Mas o que que eu fiz? Ah, véi Eu fui olhar pra trás Apertei o botão aí Que sai do carro E droga Vamos pro próximo carro Ó, guys Agora que é o terceiro dia A gente tem um grande problema, mano Porque tinha uma entrada aqui Que eu deveria ter aproveitado, cara Eu deveria ter ido na noite anterior Por essa entrada Tá ligado? Que eu deveria pegar um carro lá de dentro E esse carro de fora Que eles tão reconstruindo Eu poderia ter pego depois, cara Eu mosquei muito, mano Mosquei muito Agora não dá pra gente entrar por aqui Só que eu tenho uma estratégia Pra entrar ainda dentro Desse funcionário Só que primeiro Eu vou precisar me livrar Desse segurança aqui Vamos lá Agora aqui, ó Modo furtivo Pra não fazer barulhinho de passo Suave Opa, meu querido Bom Olha pra baixo Eu cai não? Meu Deus Não quer cair? Ai, ai, ai Solta esse pé Ih Ah Agora a gente tem uma forma de entrar Esse vidro aqui, ó Esses outros eu sinto que eles são blindados Mas esse daqui Que tá no meio Eu acho que não é blindado, mano Então eu vou usar aqui uma bolinha de neve Aí, ó Boa Dá aquela primeira quebrada E agora, guys Seja o que Deus quiser Ai Beleza Opa Tudo bom, sua segurança? Prazer Bora, pessoal Agora já não tem muito tempo, não Agora a situação vai ficar um pouquinho mais delicada Tô com o meu revólver marinho aqui Esse é brabo Vamos ver o cair que eu vou pegar Ó Essa daqui, guys Eu acho que é M235 que eu falei Poxa, eu tô com a minha M4 lá Não vou pegar essa M235, não, véi Tá de boa Eu vou procurar outro carro E o outro, talvez Essa aqui é uma X5 Eu acho Ai, caramba Qual carro que eu pego, guys? Vamos de BMW 8 mesmo Bora Essa aqui é uma elétrica É muito louca, véi Caramba Tá fechado aqui Dá um jeito de meter o pé daqui, pessoal Bora Aqui dá pra quebrar Ai, boa Bora, 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 bora Isso Veloz Furiosa, rapaz E eu acho que o polícia já tá chegando Hum, o polícia já tá chegando mesmo Ai, caracos Opa, seu poliês Tudo bom? Só peguei o carrinho emprestado aqui, irmão Uma coisa que eu não tô entendendo, guys Até onde eu sei A BMW 8, ela é elétrica, né? E essa aqui tá fazendo barulho de motor Ah, não Ela não é elétrica Ela é híbrida É, vai fazer barulho de motor mesmo Caramba Já furaram minha rodinha Vamos tentar meter o thrift aqui Ih, thrift pra Valhalla, irmão Tô indo pro céu aqui A gente tem que dar um jeito de fugir daqui, pessoal Tô esvagaçando minha BMW Olha o estado dela, véi Tá toda amassada, irmão Foge Ai, furaram minha rodinha agora Tinha estribo ali na frente, cara É, na real é o tapete de espinho que eles chamam Caraca, véi Tá, tá de boa por enquanto Dá pra dirigir dessa forma, né? Eu precisava passar um martelinho de ouro nesse carro, pessoal O mais rápido possível Hum, começou a vazar óleo Óleo e gasolina, olha só Isso aqui vai pegar fogo É dois toques Não, a gente tá pegando fogo Não, não, não Não explode, não explode o carrinho Ai, caramba Vai, 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 vai Ai, vai explodir Hum, merda Uau, 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 uau Pessoal, agora ficou muito mais difícil de invadir Porque dá uma olhada nisso aqui, mano Simplesmente da BMW agora Tá tudo com tijolo aqui do lado E eles simplesmente também botaram portões Pra pros vidros, né Que a gente tava quebrando os vidros e tal Porém, a gente tem ainda uma estratégia Fiquei pensando em como eu invadir e tal E eu vou ter que sacrificar o helicóptero Muito obrigado pelo seu tempo, helicóptero Mas você já foi útil o suficiente E aqui, irmão É sempre bom andar de... Ué Ai, caramba Droga Eu tinha pegado... Era pra eu ativar aquele meu modo guarda-chuva Que eu ativei no último vídeo Mas não deu certo, não Vamos fazer o seguinte agora Eu venho aqui, ó Tranquilão Boa Beleza Ok Quebramos o vidro já Tanto dinheiro Tanto investimento E eles não botaram ainda o sistema de alarme Pra quando invadem Que sensacional Ó, esse aqui eu acho que é o BMW 9 das novas, né Não, não faço ideia de que carro que é esse Vision N Next Olha como é que é o volante Como é que é tudo Caraca Meu irmão, eu vou pegar essa aqui Dane-se as outras Eu vou pegar essa E agora, Scorpio Como é que você vai sair daí? Bom, aí que entra a próxima estratégia Como eles trancaram tudo Eles deixaram umas partinhas abertas Pra entrar vento e tal E nessa partinha aberta Tem uma rampinha aqui, ó Uuuuh Uuuuh Bravo demais Cena de Vilaços Furiosos, moleque Opa, seu polícia Tudo bom? Pois é, né A loja foi invadida de novo Valeu, falou, meus queridos Se você já conhecia esse carro aí, guys Comenta Porque eu não fazia ideia da existência dele Mas, ó Ouve o barulhinho, cara Parece quando eu fui na Fórmula E É um barulho Elétrico, né De turbina Vamos ver como é que é o 0 a 100 desse bichinho Tem que ver se ele é bom na performance, né Então, ó Acelerei Vamos ver com o tempo Nossa, 1.8 segundos É menos que Tesla Bicho é top Vamos ver a velocidade máxima dele agora Acelerando tudo aqui, hein Travado ali Dos 300 por hora já Tem que fazer a curva aqui, né, Scorpio? É Muito ruim de curva esse carro Bom, mas dá pra ver que ele vai chegar fácil Uns 400 por hora Bem interessante, inclusive Ui-hu Eita Tem paraquedas, véi Que top, mano Se tem paraquedas, ele deve servir pra atravessar o mapa, né? A princípio é assim que funciona a brincadeira Simbora O volantezão dele Robozão, eu diria Parece o Transformer isso aqui Ui-ha Boa, passarinho E agora aqui, ó Você curte a paisagem tranquilo, cara Porque daqui a pouco A hora que eu achar necessário Eu vou Ativar um paraquedas Pra cair igual uma pena No asfalto, sabe? Sem estragar a suspensão Sem se machucar Ó, venho aqui E continuo o meu dia no trânsito Como se nada tivesse acontecido Que bizarro, véi Tá, agora começou a ficar muito difícil, pessoal Só que eu tenho uma carta na manga Porque, ó Tá tudo trancado Os portões estão reforçados Então, assim Entrar normal não vai ser tão fácil Porém, 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 porém Eu tenho uma carta na manga pra isso daqui Eu vou mostrar pra vocês Até agora a gente já testou Umas coisas mais pesadas Por exemplo Uma RPG A gente não viu que isso aqui é blindado ou não E com certeza não é Depois de explodir tudo Eles vão querer blindar Mas, por enquanto Não deve ser blindado Vamos testar isso aqui? 3, 2, 1 e... Tá, brilha É, o problema é que agora deu ruim, mano 5 estrelas de procurada a gente tá Logo de cara Você tá maluco Nossa, fui varado da onde, parceiro? Tem mais um aqui Bora, bora, bora É, é Agora a missão começou a ficar tensa, guys 5 estrelas de procurada Vai ser uma parada muito fácil, né, pessoal? Ui, olha lá Descendo o SWAT e tudo O negócio vai ser complicado Porém, a gente tem aqui, ó Alegria Temos um M3 E tem uma forma de a gente sair daqui Usando essa rampinha, guys Ó Isso aqui é uma rampa Pelo visto os construtores esqueceram uma pasta bem importante Parada Meu parceiro Se isso daqui funcionar, velho Eu vou me sentir o rei da fuga, mano Tamo aqui, ó De M3 Tem que dar certo, mano Ai Foi uma bunda Botei a bunda pra fora Isso foi estranho Tá, eu acho que agora sim, guys Tá a parte do meio aqui, ó Pronto e tal Eu acho que dá pra pular Beleza Beleza, beleza, beleza Conseguimos escapar, moleque Cê tá maluco Agora é só fugir de 5 estrelas de procurada, né? Que não é uma tarefa tão fácil Mas, ó Isso aqui é uma M3 das novas ainda, mano Tá com a câmera de ré acionada ali, ó Ih, tá É, tá meio quebrada a câmera de ré já Mas, ó M3zinha das novas Topzera, cara Tão esbagaçando o meu carrinho aqui, cara Essa polícia em vergonha Eita Vamos fugir Nossa, pega Olha esse body kit Que louco, cara Ficou muito massa esse carro, véi Parceiro Seja que Deus quiser Se aquele outro lado tinha paraquedas Esse aqui também vai ter Uhul Bora Tem Só isso daqui já despistou a polícia, véi Calma Vamos pousar aqui, ó Tranquilão Hum, tem uma viatura vindo pela frente Já vi no mapa ali Ai, oita Tem nitro atrás Vamos usar aqui o nitro Uhul Por que não se esconder num campinho de golfe, né É aqui mesmo que eu quero Brabo, 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 brabo Pô, a intericóptero não vindo Dá pra me esconder aqui embaixo Eu acho que fui Uhul Consegui me escapar Pega a M3zinha Deu fuga mesmo, parceiro Nossa, dá uma olhada como é que é lindo esse carro Olha essa cor azul Assim, é um azul que dá um destaque metálico Nossa, esse carro é muito massa, mano O interior dele, então Olha esse espalhãozão de LED Pô, mantém ainda o estilo clássico da BM desse câmbio, né Top, 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 top Tá, agora vai ser a luz do dia mesmo Porque a gente já trabalhou bastante Pessoal, vai ser impossível a gente roubar da forma convencional Então, o Lester fez um túnel Esse é o resumo Oh, dá uma olhada nisso O túnel vem de um lado, vai de outro E agora a gente tem que escolher o carro que a gente quer Tem uma BMW X6 aqui Tem uma outra, essa aqui eu acho que é a X5, né X5 6D, deixa eu ver Não, essa aqui é Drive Ah, essa aqui é a BMW que muda de cor Da hora Aqui a gente tem uma que eu não faço ideia de que modelo Ah, é a BMW M3 também E aqui, uma clássica BMW 507 Com azul clássico aí Que é da marca BMW Feita em 1957, esse carro Só pra vocês terem uma ideia Como é tão clássico esse carro Ele vale 2 milhões de dólares Esse é a BMW mais cara, se pá Bora, moleque Vamos meter o pé daqui, cara Os seguranças não imaginaram que alguém ia conseguir entrar aqui, né Mas, cara, quem escapou o gamer, rapaz Cena de Veloz Furioso, parceiro Ai, droga, tá aqui no carro Pega Mais uma BMW Mais um carro clássico aí Que vai pro nosso Ai, o zinhozinho de carro clássico Nossa Que coisa linda, véi Esse daqui foi o filme de hoje Tem mais filmes no canal Essa aqui é uma lista de filmes que vocês podem ver Dá uma olhada nos filmes aí do canal Um beijo Até o próximo e tchau, tchau Tchau